Oi, pode falar. O senhor pode falar um pouquinho mais devagar? Claro, claro. Obrigada. Nada. Pode me dar aí o feedback, qualquer coisa, tá? Então, tá gravando a partir de agora o sistema sobre as vias descendentes, começando pelo córtex cerebral, o início, a parte mais superior das vias descendentes. Então, o córtex cerebral, como a gente já conhece, é a parte mais superficial do cérebro, é aquela substância cinzenta na superfície cerebral. Aqui o cérebro, o córtex cerebral, o que é cinzento em neuromatomia? Onde tem muita concentração de núcleos celulares, de axônio, de neurônio, de fibras adjacentes. Já as fibras em si, onde tem menos concentração de núcleos, mais fibras, especialmente descendentes de ascendentes, chamado centro branco medular do cérebro. E os núcleos profundos que aparecem dentro do cérebro, se não forem parte do diencéfalo, pode ser também o núcleo da base, que a gente vai diferenciar daqui a pouquinho. Então, quando a gente vai para o laboratório e vê as peças anatômicas, é muito comum você ficar um pouco perdido. Por isso que é importante revisar alguns conceitos bem importantes, bem, bem, bem relevantes para a gente se situar na anatomia cortical cerebral. Então, esses slides a seguir não são comuns de se encontrar em livros de anatomia, porque a gente tem livros especializados, mas são bastante didáticos para a localização na vida real, tanto em peças como em cirurgia e em exames de imagem, que a gente vai salientar daqui a pouquinho, que a maioria de vocês vai ver. Todo mundo aqui vai ver a anatomia semi-nervosa por imagem. Alguns vão ver na vida real, quem for neurocirurgião ou tiver na área e no laboratório, mas a imagem é importante para relacionar em todo o conceito de anatomia. Por exemplo, aqui um corte de ressonância magnética sagital, mostrando aqui o cérebro, o diencéfalo, o tronco cefálico e o cerebelo. Então, isso aqui tem que relacionar com a anatomia que a gente está vendo. Um dos principais autores que publicaram muitos, muitos artigos sobre anatomia do sistema nervoso, o professor Rolto na Flórida, e muitos pupilos, muitos artigos, muitos trabalhos saíram da sua trabalha de neuroanatomia. Eu vou usar bastante uma figura do livro do ONU, que mostra o padrão do córtex cerebral e dos sucos e giros principais. Muito bem. Então, aqui são os modelos de dissecação que são feitos nesses estudos. Então, para começar a falar do córtex, vamos lembrar que nós temos os lobos do cérebro, com seus polos, o lobo frontal, o lobo temporal e o seu polo, sua ponta, o lobo occipital, com seu polo occipital e o lobo parietal, que não tem nenhuma ponta, não tem nenhum polo. Então, o estudo do cérebro sempre tem que deixar bem claro em qual vista que nós estamos referindo, senão a gente se perde com facilidade, se a vista superlateral, medial ou inferior. Aqui, na vista lateral, medial, em esquema. Então, agora, na vista lateral. Isso aqui é muito importante, alguma dúvida, a gente vai mostrar também na ressonância essa correlação, que é muito comum nos livros de neuroanatomia. Eu lembro, quando eu era estudante, depois eu virei monitor, era muito confuso. Aparecia uma coisa no livro de anatomia, quando a gente procurava na peça, a gente não encontrava aquela mesma estrutura. Ou mesmo no modelo de plástico, tem um dos erros clássicos do modelo de plástico, são alguns sucos do cérebro. Então, esse conceito a gente vai mostrar, que agora, quando estamos gravando também, para poder disponibilizar para quem quiser, mostra bem esses conceitos já bem estabelecidos. Então, aqui, parece um pouco estranho, não é uma figura em preto e branco, mas é muito bom para entender o conceito dos sucos e giros do cérebro. Aqui, o polo frontal, na vista lateral do hemisfério esquerdo do cérebro. Lembrar que existem sucos. Quando a gente vê um suco desenhado no livro, parece que é um suco bonito, perfeito. Quando chega no cérebro ou na peça, não é bem assim. Na peça até que é. Na peça, desculpa, no modelo anatômico e plástico. Mas na peça real, no cérebro real, não é. Então, é fundamental entender. como que é a anatomia dos sucos. Então, o suco frontal superior, ele é irregular, ele vai parar aqui no suco pré-central. O suco frontal inferior, ele é bem picado e, geralmente, também para aqui no suco pré-central. Aqui, verticalmente, o suco pré-central. E aqui, atrás, o suco pré-central, sem nenhum corte importante, é o suco central. Fundamental, porque aqui nós estamos dividindo a área motora, mais à frente e da área sensitiva do cérebro, mais atrás. Um grande correlação na átomo clínica. E aqui embaixo, o suco lateral. Na vista lateral, ainda mais posterior, a hemisféria esquerda. Aqui no polo occipital. Então, mais uma vez, o suco central, suco pós-central. E aqui no meio, o intrapareatal, perpendicular ao pós-central. Uma vez que a gente sabe os sucos, os giros estão relacionados. Aqui, o final do suco lateral. Eu vejo que eu botei em amarelo mais forte e em negrito, os sucos que são mais constantes e importantes. Esse que eu coloquei em cor mais traquinha, não são tão importantes para vocês saberem. Mas esse negrito, a gente tem que saber. Aqui na vista mais inferior, no polo temporal, esquerdo, suco lateral, suco temporal superior, que ele é bastante regular. E inferior, olha só, você vai para a peça e não acha inferior. Então, pense que você vai achar um suco todo bagunçado. É todo irregular. Porque tudo faz parte do suco temporal inferior. Então, essa conceituação é muito importante para vocês localizarem. Aqui já, então, uma vez que a gente viu o suco da superfície lateral, vamos ver os giros que estão relacionados, divididos por esses sucos. Então, aqui no giro da superfície lateral, temos giro frontal superior, médio e inferior. No temporal, mesma coisa. Giro temporal superior, médio e inferior. Veja bem, aqui nós temos os sucos relacionados, que a gente já viu. Suco frontal superior e inferior, suco pré-central, central e pós-central, que é um irregular. Aqui do lado, suco lateral, suco temporal superior e inferior, suco intra-parietal. Veja bem. Então, à frente do suco central, lembre que eu falei que o suco central é um suco bem íntegro. Ele vem de cima a baixo sem nenhum corte, sem interrupção. Aqui na frente, eu giro o pé central, que é o principal giro da área motora primária. Já atrás do suco central, eu giro o pós-central, que é o principal da área somestésica primária. Aqui atrás, o suco intra-parietal divide o parietal em dois lóbulos, que é um diminutivo de lóbulo, que é o parietal superior e o parietal inferior. Os sucos laterais, temporais, e os giros temporais superior, médio e inferior, delimitados por esses sucos. Ainda no giro, desculpa, no lóbulo parietal inferior, que é a importantíssima área da linguagem, especialmente no município dominante, o esquerdo, temos aqui o giro supramaginal e o giro angular, que são tão importantes que têm que ser subdivididos aqui, especialmente pela área da linguagem sensitiva. Aqui, mostrando a mesma vista lateral, as partes super importantes dessa região ainda. Como eu chamo essa região toda mesmo? O giro frontal inferior, que é dividido em parte orbital, parte triangular e parte opercular. A palavra opécto, do grego, significa tampa. Então, tudo isso aqui também é chamado de região opercular, que está tampando o quê? O que está aqui embaixo? É o lóbulo escudido, é o lóbulo da ínsula. E é o significado. Então, essas três partes, orbitais, triangulares e operculares, o giro frontal inferior, sendo essas duas, triangular e opercular, no esfero dominante, geralmente o esquerdo, responsáveis pela linguagem motora, a expressão da linguagem. Aqui, o giro pré-central e pós-central. Essas diagramas, esse desenho que eu faço, um M aqui e um N, é porque tem uma constância muito característica, que ajuda a localizar. Se achar um M aqui, essas três partes, logo depois vem um N, que passa por baixo do suco central, essa é uma forma de memorizar, de localizar, na realidade. Aqui, o giro supramarginal, aqui seria o giro angular, e o giro temporal superior, mas aqui é a parte opercular, que esconde o lóbulo da ínsula, nessa profundidade aqui. Então, na superfície lateral, esses sucos e giros principais que a gente acabou de analisar. Como que é isso na peça? Esse aqui foi o trabalho do meu mestrado, que a gente publicou também, e fizemos dissecações e algumas colorações especiais, é que só para a gente se revisar. Então, o que é a estrutura número um? Alguém quer falar? Deixa eu conseguir fechar. Se conseguem falar daí. Você tem a oportunidade de falar, não está mudo. Gostariam de falar. Antes de vocês lerem. Não é claro? Alguém aí gostaria de... Agora vocês estão lendo, né? Muito bem. O número um, como a gente acabou de ver, parte orbital. Número dois, parte triangular. Número três, parte opercular. Tudo do giro frontal inferior. Número quatro, que giro é esse? Pré-central. Cinco, pós-central. E o seis, giro temporal superior. Ok? Estão aqui apenas confirmando. E vocês já viram agora há pouco. O alvo da ínsula escondido aqui nas profundidades do opérculo. Aqui o alvo da ínsula dissecado. Aqui no corte coronal, que é a linha do meu trabalho, que a gente fez uma coloração similar à de múliga. A gente vê a substância cinzenta em escuro e a branca menos corada. A gente verifica aqui a ínsula, que é a parte opercular, o sulco lateral nessa parte profunda, o unco, que é a parte medial do balbo temporal, e o tricolateral. Agora, na vista medial. Na vista medial, polo frontal, polo occipital, polo temporal. Eu fiz essas correções, que são erros que tem no Atras do Neto e também no livro de Neuronatomia do Machado, por exemplo, tem alguns pequenos erros nessa denominação. Então, é melhor seguir por esse esquema que estou passando aqui, que tem diferenças importantes. Então, na vista medial. Esse aqui é o esquema que eu acho mais confiável. Aqui o polo frontal, hemisfério cerebral esquerdo, polo occipital, polo temporal. Está vindo de frente aqui o sulco do símbolo, aqui o sulco do caloso, que é em relação ao corpo caloso, o sulco parieto occipital, que divide os dois lobos, e um sulco muito importante, porque ele está próximo à área visual, que é o sulco calcarino. Está aqui atrás. E, medialmente, o sulco hipocampal, em volta do giro de nome similar que o giro paripocampal. Ainda essa manutenção na anatomia, porque aqui é muito importante sempre localizar em qualquer vista o sulco central. Por quê? Porque, funcionalmente, aqui está a área motora, que é super importante, que é o tema desse webinar de hoje. E atrás está a área somestésica, também importante, mas não tão para o movimento, para a sensibilidade do corpo. Então, é fundamental localizar o sulco central. Quando vocês escolheram no laboratório, dentro dessa semana, com essa figurinha aqui, vejam que, no modelo de plástico, quase todos, que eu encontrei até hoje, o sulco central, ele não tem essa característica. Ele vem para cá. Ele está errado. Isso significa que ele não bate com esses dados que nós estamos passando. Então, na realidade, como que é o sulco central, na vista dele medial, que é só o finalzinho dele, ele é bem visto lateralmente, ele vem reto lateralmente, não dá para ver aqui, mais vertical. Aqui tem só uma pontinha e vai em direção ao ramo marginal, ou seja, o ramo final do sulco do símbolo. Então, aqui está o sulco do símbolo, aqui o ramo marginal. O que é importante? Eu botei em negrito, porque ajuda a localizar o sulco central, que divide a área motor à frente e a área somestésica atrás. Uma divisão de áreas importantes corticais, ok? Agora, nós já vimos os sulcos, vamos ver os giros que são delimitados por esses sulcos. Aqui o lobo frontal direito, no sopolo, lobo occipital direito e lobo temporal. Então, aqui na frente, pulou o giro frontal superior, na sua vista medial. Giro do símbolo entre o sulco caloso e o sulco do símbolo. Aqui, o ramo marginal do sulco do símbolo, o mesmo sulco, delimitando a frente, o que se chama lóbulo paracentral, lóbulo de índice de lóbulo. Ele é paracentral porque ele está em volta do sulco central. Então, esta anatomia que eu estou mostrando agora, quase sempre, ela está errada no modelo de plástico, se vão ver no laboratório. Então, analise isso, já no cérebro, claro, real, ele vai estar correto, assim como na ressonância magnética. Então, aqui o sulco central, veja que ele não é retinho, como parece o meu modelo. Ele vem já tangenciando e indo apontar para o ramo marginal do sulco do símbolo. O que eu estou acidentando? Cada importância funcional. Aqui está a área motora primária, aqui a área somestésica primária. Movimento, sensibilidade do corpo. Aqui atrás, chamado cúnion, que fica entre o sulco parietoxipital, que divide os dois lobos. O sulco é o carino, porque ele é formato de uma cunha e a frente é o pré-cúnio. É importante, o cúnio é essa região por causa das áreas de visão. Muito bem. Aqui abaixo do sulco é o carino. Temos o que se chama giro occipitotemporal medial. Quase sempre aparece de forma variada nos livros. Errado. Então, preste bem atenção que isso é constante, obviamente, na peça real, bastante constante. no modelo de plástico, às vezes está correto, às vezes não. Mas no livro, muita frequência está errada. Então, o que tem que saber? Qual é a relação do sulco? Se você identificar o sulco, você sabe qual é o giro que está acima, abaixo, medial ou lateral. Então, o conceito do sulco é fundamental para localizar o giro corretamente. Então, o giro occipitotemporal medial, ou também chamado lingual, fica abaixo do sulco calcarino. Pronto. Aí não tem como errar. aqui o sulco hipocampal, delimitando aqui o giro para hipocampal. Muito importante as funções de memória, de linguagem também. Na vista esquemática, aqui do livro, que está correto. E na nossa peça, a gente dissecou, mostrando então. Vamos lá. Número 1. Se alguém quiser chutar, que sulco é este? O sulco caloso. Número 2. O giro do símbolo. Número 3. Sulco do símbolo. Ramo marginal do sulco do símbolo. Portanto, aqui, lembrar que aqui é o frontal direito, aqui é o occipital direito, do hemisfério cerebral direito. Aqui o sulco central, aqui não está tão tangenciando, está mais retinho, mas é ele mesmo. por quê? Está indo em direção ao ramo marginal do sulco do símbolo. Giro pré-central, giro pós-central. Aqui na vista inferior, também tem erros importantes aqui na vista inferior. Nós vemos aqui, os giros de sulco, agora falando de sulco, primeiro para a gente localizar os giros, né? Chamados giros, sulcos orbitais, desculpa, tem formato mais ou menos de um H, assim se diz. Aqui, o sulco olfatório, aqui é o frontal, e aqui é o temporal, frontal, temporal e occipital. sulco hipocampal, mais o sulco mais medial do lobo temporal. Aqui é um sulco que ele é bastante confundido também. Ele não é constante, ele vem em pedaços, chama sulco rinal, que tem de currinho em século, com área olfatória, que se encontra nessa região. E o sulco colateral, que está mais atrás. E lateral é ele, o sulco occipitotemporal. Vejo que existem giros occipitemporais também, mediais e laterais. Aqui é um sulco único occipitotemporal. Aqui na vista já é um pouco mais difícil, o sulco calcarina. Muito bem, temos o sulco, vamos para os giros. Aqui, já temos os sulcos orbitais, então não se preocupe, são os giros orbitais, não tem importância delimitar cada um, porque não tem uma função clara diferenciada. Então, focar o que tem uma anatomia funcional importante. Aqui no sulco olfatório, delimitando o giro reto. Ainda aqui no temporal, o sulco occipitemporal estaria aqui, delimitando lateralmente o giro temporal inferior, que dá para vir lateralmente também, o giro occipitotemporal lateral, também chamado de fusiforme, formato de um fuso, e abaixo do sulco calcarino, que a gente conseguiu ver uma parte aqui, o giro occipitotemporal medial, separando aqui os dois, sulco lateral e sulco rinal. Então, tem que identificar bem os sucos e saber qual lobo está em sua adjacência. Aqui, o sulco hipocampal, com o giro paripocampal, e essa ponta aqui, muito importante na parte clínica, é o unco, que é a região mais medial do lobo temporal, que está encostando aqui no mesencefalo. Costuma comprimir o mesencefalo, em situações que tem qualquer aumento da pressão tecraniana de um lado do cérebro. Na dissecação anatômica, aqui, sulco e os giros orbitais, número 1, o 2, está bom de falar, unco, que significa gancho, o 3, sulco rinal, o 4, sulco colateral, o 5, o giro occipitotemporal medial, e o giro occipitotemporal lateral. Então, tem que a gente forçar, localizar isso na peça, com o conceito dos sucos. Uma vista por cima, que é uma junção das duas, da lateral e da medial. Temos aqui o polo frontal e aqui o polo occipital da hemisféria cerebral esquerda. Vemos aqui o corpo taloso, o sulco do taloso, o sulco do síngulo, com seu ramo marginal. Lembrando, o ramo marginal do sulco do síngulo, ele é apontado pelo sulco central. Aqui, então, frontal esquerdo, o sulco central vai apontar em direção ao ramo marginal do sulco do síngulo. À frente, o sulco pré-central e, atrás do sulco central, o sulco pós-central. E aqui dentro, uma parte, aqui em cima, atrás, uma parte do parieta occipital, aqui não consegue ver ainda o sulco calcarino, com o cúnio e o tré-cúnio. Um corte coronal das mesmas estruturas, aqui a fissura longitudinal do cérebro, ventrículo laterais, direito e esquerdo, terceiro ventrículo. Aqui a substância branca com o corpo caloso, logo acima do corpo caloso, qual o primeiro giro? Giro do síngulo, sulco do caloso, sulco do síngulo, giro do síngulo. Parece estranho, né? Mas é só raciocinar baseado nesse conceito. Aqui o corpo caloso, acima do sulco do caloso, acima do giro do síngulo. Aqui nós temos já a parte do diencefalo, neutro da base, centro branco medular, e aqui, medialmente, região do unco, do giro paripocampal e da formação do hipocampo, que é fundamental para a memória. Uma dissecação, que eu também fizemos na coloração, nós temos a fissura longitudinal do cérebro, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, pedúnculo do lobo temporal, formação do hipocampo. São estruturas também importantes. Aqui, dando um corte, com estando a dissecação nele, a parte óssea, que é do artigo do professor Rotten, e até a parte cerebral. E veja bem, parece muito didático, bem interessante imaginar que a estrutura coronal está logo acima do suco central. Não é. Na realidade, é bem diferente, tem uma diferença de mais ou menos 5 centímetros. Então, quando a gente localiza no crânio, vai abrir um crânio, seja em vivo, uma cirurgia, seja num cadáver, veja que a estrutura coronal está bem à frente do suco central. Portanto, para você achar o suco central, portanto, a área motora está mais ou menos logo à frente e a área somestésica logo atrás. Então, 5 centímetros atrás da estrutura coronal. Muito bem. Quando a gente fala da anatomia cortical, mostrando a anatomia, agora a parte funcional, é importante já introduzir alguns conceitos de terminologia clínica que se usa desde a neurociência até a neurocemiologia. Então, dentro, e publicamos um artigo que eu mostro logo esse guiço fazendo alguns ajustes nessa nomenclatura. O termo graduação significa quanto aquela paralisia está cometendo aquele membro, aquele órgão, aquele grupo muscular do paciente. E lembrar que o conceito de paralisia na neurologia seria a perda do movimento voluntário. Você pode ter um paciente paraplégico, se faz estimulação com o martelo de reflexo, você tem um movimento na perna. Tem um movimento, mas não é voluntário. Então, paralisia é uma paralisia voluntária. Se for total, não consegue movimentar aquele membro, qualquer movimento no membro não existe, o sufixo da palavra é plegia, importante não confundir. Quando é uma fraqueza, é uma paresia. Não é parestesia, estesia de sensibilidade. A gente localiza o déficit. Se é um membro, mono, que é um perfixo grego, se são dois membros em paralelo, é para. Se são dois membros simétricos, bilaterais, usa di, dois, tri, três, tetra, quatro membros, em grego, é uma metade direita ou esquerda do corpo. Quando também paralisa a face, se diz que o paciente tem uma hemiplegia ou hemiparesia, completa. Completa não é intensidade, é cometer a face. A intensidade é paresia ou plegia. E incompleta quando não comete a face. Portanto, se a hemiplegia é completa, elas vão ter que ter sido a nível encefálico. Se a hemiplegia é incompleta, pode ser da região cervical alta pegando a medula espinal. Muito bem. Eu já vi um pouco da anatomia cortical. Agora, a funcionalidade disso. Esse aqui é um diagrama bem interessante dos vírus de neonatomia, inclusive o professor Machado, que faleceu há pouco tempo, mostrando a vista lateral e a vista medial do córtex cerebral. Esquematicamente, aqui em vermelho, temos as áreas primárias, em amarelo as áreas secundárias, e em azul as áreas associativas, também chamadas terciárias, que não têm relação direta com uma via ascendente e descendente. Mas sim fazem associações em áreas corticais. Quando a gente fala em via sensitiva, embora o tema aqui seja via descendente, mas é importante o conceito, a via sensitiva primária é onde recebe, é onde chega aquela via motora, aquele trato sensitivo. Então, quando se perde, o sufixo da palavra é estesia. Então, tem uma estesia, uma perda, uma anestesia. As áreas sensitivas secundárias, então, não adianta você receber aquela informação que chegou pela sua mão e chegou até o cérebro, se você não tiver uma área que interpreta aquele conhecimento, aquela informação. Você palco um objeto, ou não, se o objeto é uma ponta, é uma faca. Você tem esse conceito nas áreas sensitivas secundárias. Você aprendeu que um tempo você pega numa faca e você corta a sua mão. Então, a secundária dá uma agnosia, a interpretação. Agora, o mais importante da aula de hoje que são as vias motoras, ou descendentes. A via motora, ela começa, na realidade, na via secundária. O que é secundária? Ela planeja o movimento, organiza quais vias neuronais que serão ativadas a fim de se fazer uma estímulo da via motora da área primária. Então, a área secundária planeja o movimento e a área primária executa a cirurgia e o trato motor principal. Quando o lesado leva uma parezia, se for fraqueza, uma parezia, se for total, daquela parte do corpo. E, quando o lesado leva a área motora, a secundária, você tem o movimento preservado, só que, incoordenado, você não consegue fazer movimento. Por exemplo, a praxia de marcha. Para ter uma lesão endoprofontal, ele deve ter movimento normal das pernas, mas a marcha, que é o aprendizado motor de como se faz para caminhar, que envolve várias áreas do sistema motor, não só corte espinal, mas também núcleo da base, cerebelo, entre outras, ele fica lesado. Então, o bebezinho, ele nasce sabendo com o movimento das pernas, ele não sabe andar. Esse aprendizado motor acontece nas secundárias e a descendência do movimento da perna na primária, por exemplo. Só um segundo, que aqui em Dubai já está de noite, você vê a luz aqui da sala. Desculpa. Oi. Então, a gente não vai entrar muito detalhes que essas partes associativas, mas é importante lembrar um pouquinho que tem áreas corticais que ajudam nessa execução dos movimentos como um todo. Estão conseguindo ver? Está ok o slide aí na apresentação? Está sim, professor. Eu não sei se está aparecendo a minha movimentação. Está aparecendo o movimento na minha mão direita? Está aparecendo o mouse. Ah, não. Agora voltou, agora voltou. Eu estou com o computador de controle aqui. Muito bem. Não vou entrar em detalhes que não é a função cortical, não é o tema de hoje. Eu tenho a área associativa do corte, são aquelas terciárias que ajudam a planejar movimentos mais complexos do corpo. de caminhada, de movimento ocular, áreas emotivas, áreas de linguagem, outras áreas não necessariamente de motricidade e sensibilidade. Ok? Então, não vou entrar nesse detalhe, mas tem centros corticais diversos que recebem a formação das áreas motoras, especialmente no núcleo da base e cerebelo, a fim de enviar um impulso para a medula espinal para executar o movimento. Ok? Então, é importante agora na via descendente, a área motora primária, onde começa, então, o trato motor mais importante que é mesmo o córtico espinal, então, começa no córtico e se termina a medula espinal, lateral ou via piramidal, que é o tema do próximo sábado. O próximo sábado vai falar sobre o exame, a semiologia da via motora, que é fundamental entender bem essa parte, para a semana que vem ficar bem fácil. Então, o giro pré-central é onde origina o trato córtico espinal e também nuclear para o núcleo nervos craniano no tronco cefálico. Quando se destrói o córtico espinal, por exemplo, aqui do hemisfério cerebral esquerdo, aqui do frontal esquerdo, você tem uma paralisia contralateral, CL. Se, ao invés de destruir o córtex aqui, se é uma estimulação elétrica, no caso, uma crise epiléptica, por exemplo, localizada, você pode ter uma contração musculare, um estímulo excessivo da via motora primária do lado esquerdo, fazendo uma contração muscular do lado direito do corpo. Então, o múnculo motor seria o mapa das áreas do córtex cerebral que são responsáveis por inervação de cada parte do nosso corpo. Então, por exemplo, as fibras do córtex espinal que vão para a medula espinal para inervar a perna estão na face medial aqui do córtex motor, a mão na face lateral ou a face na parte mais inferolateral. O seu múnculo motor representa a origem das fibras onde elas vão terminar a medula espinal e a sua inervação final. área motora secundária como já falamos estão essas áreas aqui em amarelo no caso motora que são sensitivas que não é o nosso tema hoje. Então, em amarelo são as áreas motoras secundárias que ajudam então na organização no planejamento no aprendizado do motor. Então, áreas motoras secundárias tanto em vista lateral como medial algumas têm importância semilógica por isso que a gente gosta de chamar a atenção como, por exemplo, o centro oculógico o centro de movimento do olhar horizontal. Isso é muito importante porque quando você varia um paciente em coma, por exemplo, às vezes consegue determinar pelo exame para que lado que estão entendendo os olhos do paciente e que lado que posta a lesão cerebral porque claro, está sendo a destruição cerebral de esquerda ou lado direito no caso, no frontal. Então, o giro frontal médio ou seja, próximo à área aqui nós temos aqui atrás pequenininho a área motora primária então a região aqui da face está aqui então a área motora secundária ou seja, que faz o planejamento no movimento dos olhos tem que estar próximo tem uma lógica de proximidade aqui. Então, está aqui nessa região aqui no giro frontal médio e qual é a função disso aí? Deste planejamento aqui manda estímulo para a via motora e daí para o tronco cefálico para que do lado esquerdo do cérebro essa é a função que existe faça o movimento do olhar para a direita por exemplo vocês estão agora aqui no meu computador sem mexer a cabeça olhem para a direita então se faz o olhar é uma coisa muito simples muito rápida essencial para localizar uma presa localizar onde tal pessoa dar lá da prova etc. É fundamental esse olhar horizontal que seja conjugado e simultâneo se não se vai ter uma hipopia vai ficar vivo então como que se faz isso aí? Veja bem se você olhar para a sua direita no seu olho esquerdo quem está fazendo o movimento é o músculo reto medial que é do via nervo óculomotor e no olho direito se você olhar para a direita é o músculo retolateral que é do nervo abducente ou são nervos diferentes que fazem um estímulo exatamente simultâneo então tem um centro para isso e por que eu estou chamando a atenção? Assim como todas as áreas motores no centro próprio por causa da importância semiológica então aqui o olhar conjugado horizontal dos olhos olhar conjugado aqui um esquema do cirurgia do Peter Duss que mostra o centro oculógico frontal lado esquerdo do lobo frontal descem nessas vias aqui até estou olhando por trás do tronco cefálico o mesencefalo a ponte que é a ponte e o bulbo tá? então no mesencefalo quando o centro pulógico esquerdo faz você precisa olhar para a direita o centro pulógico é ativado faz a consequente ativação das vias descendentes que vão simultaneamente para o centro do óculo motor do lado esquerdo do tronco cefálico no mesencefalo e por feixes do tronco cefálico passa simultaneamente para o centro do núcleo do nervo abducente sexto nervo lá no bulbo para que faça a contração simultânea do músculo retolateral do olho direito via abducente e do músculo reto medial do olho esquerdo via óculos motor esse faz o movimento conjugado do olhar portanto se você destrói o lobo frontal esquerdo o que acontece? essa olhar para a direita não ocorre o paciente tem coma e você tem o desvio dos olhos do paciente para a esquerda então a gente costuma dizer para os alunos na semelogia que o paciente está olhando para a lesão o paciente está em coma claro está inconsciente você abre os olhos e ele está olhando para a lesão para onde está destruído o córtex cerebral por quê? uma vez que o lado esquerdo faz o olhar para a direita o lado direito do cérebro faz o olhar para a esquerda obviamente é sempre um equilíbrio se o lado esquerdo que faz o olhar para a direita está destruído tem um hematoma por exemplo então o lado direito faz o olhar para a esquerda está ganhando nessa briga então está com o olhar para a esquerda devido a essa preservação da direita e destruição do lado esquerdo do cérebro rapidamente então vem uma parte cortical núcleos da base são importantes também nessa comunicação são núcleos na profundidade do cérebro aqui o córtex cerebral centro branco medular e núcleos da base vejam bem que aqui não faz parte do núcleo da base que são parte do diencefalo o núcleo da base é importante tem a cabeça do caudado o núcleo de forma que é composto do putame globo pálido essas partes principais do corpo meduloide lá no lobo temporal tem a ver com a parte emotiva aqui no córtex coronal mostrando aqui o corpo caloso os ventrículos aqui o diencefalo e aqui lateralmente entre a substância branca o lente forme que tem a formação putame mais por fora e globo pálido mais por dentro medial e lateral aqui o claustro aqui a formação hipocampo um pouquinho mais a frente estaria a amígdala aqui no giro para hipocampal aqui nessa vista anatômica mostrando também sustento branco cortical aqui nós temos o tálano o terceiro ventrículo e núcleo da base o claustro o putame e globo pálido o putame globo pálido fazem parte do lente forme que são fundamentais de serem coativados durante os movimentos e aqui a formação hipocampo como eu já mostrei mais uma vez aqui os núcleos da base o núcleo caudado na ponta dele no lobo temporal o corpo amidaloide aqui o lente forme e aqui já faz parte do diencefalo do tálamo centro branco do arco do tálamo de chuva do cérebro é muito importante porque é a passagem de todas as vias tanto da semente como da semente e também de associativas então esquematicamente aqui o córtex cerebral centro branco núcleo da base centro branco é onde as fibras estão muito concentradas as que descem e as que sobem por exemplo ou as que comunicam os dois hemisférios como aqui no corpo caloso a partir da frente no joelho aqui no esplênio corpo caloso que cune os dois hemisférios fórnex entre outros aí eu vou chamar atenção para a cápsula interna que tem muito a ver com essa nossa discussão e tem muita potência semelógica cápsula interna que é uma perna anterior de comunicações costicais frontais um joelho e uma perna posterior essa região mais da frente da perna posterior é onde estão as vias descendentes portanto todo o trato córtico espinal está concentrado aqui vem lá do córtex cerebral e se concentra aqui nessa parte anterior da perna posterior da cápsula interna é que mais posteriormente a parte é somestésica que vai passar as vias ascendentes que vem para o córtex sensitivo veja bem lembra que a cápsula interna tem uma perna anterior um joelho e uma posterior aqui na vista horizontal a perna anterior ela separa a cabeça do núcleo caudado da base do lenteforme e a perna posterior ela separa o lenteforme do talano que isso ajuda a localizar também muito bem aqui no córtex coronal o corpo caloso comunicando dois hemisférios e aqui a cápsula interna se aqui é o talano então aqui seria a perna posterior da cápsula interna veja bem perna anterior separa o caudado do lenteforme perna posterior do talano do lenteforme aqui nós temos uma vista coronal a perna é posterior da cápsula interna havia um corte anatômico da cápsula interna mais ou menos isso aqui é a perna anterior que separa o núcleo caudado do lenteforme aqui o unco que ele guarda dentro dele o unco a parte mais medial do lobo temporal gente e que dentro dele está o corpo amigdaloide amigdala que tem muito a ver com a emoção isso não é o tema de hoje mas que o centro considera da agressividade então é importante porque o bu o unco está muito próximo aqui do tronco cefálico já um corte mais posterior coronal cápsula interna perna posterior como que eu sei que é a perna posterior que está separando o talano do lenteforme de encéfalo não é o tema de hoje mas é apenas para relembrar a classificação o encéfalo tem quatro partes que é um centro muito importante das vias vegetativas os centros viscerais que é composto pelo talano hipotálamo epitálamo e subtálamo isso aqui na vista mais ampliada que é o terceiro ventrico as suas paredes formadas pelo encéfalo o talano que significa câmara em grego acima o hipotálamo que significa abaixo do talano abaixo o centro visceral mais importante controle de temperatura controle da grândula hipófise e muitas outras atividades viscerais o epitálamo que tem a grândula pineal é que o subtálamo muito pequeno tem uma relação com a via motora tronco cefálico fundamental por causa da passagem das vias motoras composto pelo bulbo ponte mesencefalo todas as vias descendentes tem que passar pelo tronco cefálico para chegar à medula com vista lateral aqui é o mesencefalo a ponte e o bulbo mesencefalo significa meio do encéfalo ponte é uma ponte por cima do quarto ventrículo com o nectano do lado do cerebelo e o bulbo significa uma cebola que tem uma cebola a menos de algumas vistas são estruturas mais vital do corpo humano que é uma distrição do tronco cefálico você perde a comunicação do encéfalo com a medula espinal então ela leva a morte cefálica lá do centro vegetativo especialmente centro respiratório que está no tronco cefálico aqui mesencefalo ponte e o bulbo na vista anterior aqui na vista sagital a mesma coisa mesencefalo ponte e bulbo na vista posterior essas três partes mesencefalo a ponte aqui o quarto ventrículo aberto o cerebelo retirado parcialmente e o bulbo muito bem não vou comentar aqui uma aula separada são funções vitais do tronco cefálico respiração centro cardiospiratório entre outros além da passagem das vias ascendentes sensitivas e descendentes motoras cerebelo significa cérebro pequeno fica aqui na fossa posterior atrás do tronco cefálico e tem uma importância muito grande por dar um padrão de movimento de coordenação e equilíbrio então aqui está o tronco cefálico aqui o cerebelo suporte de substância branca e os núcleos profundos e ele é fundamental porque ele vai ajudar no movimento ele não dá o movimento por exemplo se for uma lesão de cerebelo você não perde o movimento daquele neve você tem um movimento incoordenado sem o equilíbrio adequado tem vários artigos só para a gente relaxar um pouco o nosso cérebro e avaliar um pouco a relação anatômica que mostram a anatomia da superfície cortical em imagem foi como eu falei no início todos aqui irão avaliar o sistema nervoso nas imagens ressonância tomografia que no dia a dia todo médico tem que ver também fisioterapeuta enfermeiro que não dá área de saúde tem que avaliar a imagem agora o cérebro em si só quem fizer a neurocirurgia ou quem tiver no laboratório então é importante esse esquema da imagem para localizar o que a gente já sabe é só colocar o tenal no cérebro a localizar se os supros giros na imagem de ressonância esse esquema aqui no corte axial por exemplo aqui está o frontal aqui está o occipital aqui a fissura longitudinal que separa dois hemiférios cerebrais direita e esquerda muito bem foram a vista superior aqui está o suco frontal superior aqui abreviado e vai em direção ao suco pré-central e ele vai cortar o suco pré-central em alguns pontos aqui o suco central é aquele que vai em direção lá medialmente apontar para o ramo marginal do suco do símbolo que a gente já comentou e aqui o suco pós-central então parece muito esquisito mas não é é a mesma anatomia só que em um corte axial da ressonância magnética da tomografia então terminando o nosso cérebro para isso nessa vista superior é fundamental porque se o paciente tem uma lesão na área motora ou somestésica é fundamental a diferencição clínica e até o que fazer com o paciente seja uma cirurgia seja uma radioterapia uma radiosirurgia então esquematicamente pode fazer esse desenho no guardanapo de vocês esse reto aqui na vista no corte axial de ressonância tomografia é o suco frontal superior um desenho simples que ele vai encontrar sempre ele corta o suco pré-central se você não vê nesse corte ele diz um outro corte mais em cima mais abaixo você vai verificar como aqui nós estamos verificando ele chega até o suco pré-central lembre-se que eu falei o suco central ele não é cortado então ele vem sozinho sem ser cortado então aqui eu trai o suco central mas qual a característica dele além disso ele vai apontar em direção ao ramo marginal do círculo símbolo então o suco pós-central ele tem esse formato de uma forquilha mais ou menos desidrecoto com o corte da imagem meio que fechando aqui o ramo marginal do círculo símbolo pode perceber que isso aqui é fundamental para localizar na ressonância porque se mostra uma ressonância estabilizado para isso você achar que o suco central pode ser aqui fica perdido então localizando esses sucos especialmente o central você sabe que aqui está a área motora primária do lado do cérebro esse lado do cérebro se for por cima direito e aqui a área somestésica primária logo atrás do suco central vemos que geralmente na imagem você tem uma visão de baixo então aqui tem um corte axial mas aqui mostra a hemisféria cerebral direita e esquerda como se os pés do paciente estivessem aqui para baixo mas aí vai estar delimitado em mais então vai ter escrito aqui um R de right e aqui left então vai ficar bem claro que aqui do lado direito do cérebro e do lado esquerdo olhando por baixo na vista transversal aqui no corte coronal de ressonância então tem um cérebro isso é um paciente que eu atendi em Cuiabá que tinha uma assina vascular encefálica o isquêmico teve uma isquemia cerebral aqui e um isquemia cerebral ao esquerdo veja aqui o left indicando um corte frontal mostrando aqui a nossa direita à esquerda do cérebro está vindo passando de frente aqui o que é o número 1 vamos lá o mais fácil é achar o 2 o 2 é o corpo caloso que liga os dois hemisférios acima está o sulco do caloso e o primeiro giro é o giro do síngulo ventrículos laterais direita e esquerda aqui o 4 acabamos de ver cápsula interna você está entre o cautado e o lenteforme a perna anterior aqui o núcleo lenteforme e aqui o lobo da ínsula muito bem o que é o número 1 treinando ainda no corte coronal do cérebro do lado direito e do lado esquerdo aqui a área esquemiada do cérebro aqui o número 1 estamos vendo que giro é esse giro temporal superior aqui está o sulco lateral qual giro é esse aqui que parte é esse aqui número 2 esse núcleo profundo aqui é o corpo amidaloide como parte do núcleo da base que fica bem na caudinha do núcleo caldado na parte medial do lobo temporal dentro do unco então corpo amidaloide um núcleo bem grande arredondado amido se fica amêndoa formado em amêndoa amendoado e que tem a ver com agressividade e o 3 é o terceiro ventrículo desculpa aqui está giro para hipocampal não está agitado errado é corpo amidaloide giro para hipocampal está um pouquinho atrás aqui já o giro para hipocampal aqui o número 2 aqui um corte ainda coronal um pouco mais atrás número 2 já nós conseguimos ver o talan aqui o 3 um pouco mais escuro à esquerda do que à direita porque as vias descendentes aqui as vias que vem da área lesada estão degenerando porque é uma lesão cerebral que então seria a substância branca que está degenerando nos neurônios estão morrendo no seu trajeto devido à lesão lá no cópia cerebral o 4 giro temporal superior aqui seria inferior médio e aqui inferior então aqui o que a gente acabou de comentar já no corte axial da ressonância veja bem lembra que na imagem ressonância e tomografia geralmente está vindo pelo pé do paciente um corte transversal que está no nariz que está a nuca mas aqui a nossa esquerda é a direita do paciente aqui a esquerda do paciente esse é o padrão de imagem de ressonância e tomografia então tem sempre localizar na imagem o que é o número 1 veja bem que está o nariz uma parte dos olhos logo temporal aqui a ponte veja que o braço da ponte e o número 2 quarto ventrículo número 3 parte do cerebro corte estrutura agora no corte horizontal um pouco mais acima ok ainda aqui frontal aqui occipital aqui a direita do paciente aqui a esquerda do paciente olhando por baixo do paciente como se o paciente estivesse ali no aparelho de ressonância com as casinhas para baixo olhando de baixo do paciente número 1 é o sulco lateral número 2 o que é o alvo da ínsula a parte cortical da ínsula número 3 no caso terceiro ventrículo 4 ventrículo lateral direito da terceira esquerda e o 5 qual é a comunicação centro branco dos dois lados do cérebro dos dois hemisférios corpo caloso uma vista horizontal ainda no corte transversal aqui olhando para o baixo aqui para a esquerda aqui para a direita aqui para o frontal aqui para o occipital aqui a imagem está rodada seguindo a mesma característica que a gente acabou de desenhar no papelzinho então aqui está o sulco frontal superior ele vai cortar o sulco pré-central então aqui você gira o frontal superior e médio aqui esse aqui é o sulco pré-central aqui vai ser o sulco central aqui o ramo marginal do sulco do síngulo portanto aqui é o giro pré-central e o giro por central área motora primária área sumestésica primária aqui o ramo marginal do sulco do síngulo e finalmente naquela imagem daqui a pouquinho já vai fazer um pequeno intervalo aqui dá uma vista sagital um corte para-sagital que é a esquerda mostrando aqui uma parte do frontal aqui a parte do occipital uma parte do cerebelo aqui lobo frontal parietal lobo temporal aqui é o número 1 mesmo está bom de ver isso aqui na vista super-lateral que é a parte triangular do giro frontal inferior parte opercular aqui seria a parte orbital 3 que seria o giro sulco desculpa sulco pré-central que é cortado pelo giro frontal superior e inferior sulco central é o mais importante de localizar explorando a área motora e sensitiva e sulco pós-central aqui o sulco lateral dúvidas? Ana Clara pessoal alguma dúvida até agora? por favor podem abrir a pergunta se essa parte superior que a gente vai fazer agora é a parte da medula espinal e a correlação nato-clínica que é a parte final professor em relação ao claustro ele é considerado o núcleo da base porque eu já li em alguma literatura que ele tem um circuito diferente e que ele não entraria no controle motor o núcleo da base existe muita controvérsia da função do claustro ele é considerado didaticamente e terminologicamente como parte do núcleo da base mas a função dele ainda diria que é desconhecida tem alguns artigos que até o professor Alexandre já apresentou em sala de aula mas é difícil comprovar isso em ser humano porque é uma estrutura tão pequena se o paciente é uma lesão do claustro ele lesa também a substância branca adjacente é quase impossível ter uma lesão apenas do claustro então ele sempre tem um overlap de alguma lesão adjacente então é funcionamento difícil de dizer mas tem alguns artigos que propõem algumas funções mas ainda sem evidência sem que pode falar dúvidas não, era isso então acho que eu sei que é um pouco pesado toda essa anatomia cortical mas dessa forma esquemática como a gente apresentou acho que fica um pouco mais fácil pode parecer difícil no início vai ser mais fácil no livro porque esse livro de anatomia geralmente se não for foto de atlas livros desenhados ele não tem essa conceituação dos sucos corretos em especiais alguns que eu mostrei ali e o modelo de plástico geralmente o suco central está errado posso adiantar para vocês memorize bem esse diagrama do livro que mostra o desenho de peito branco esse desenho meio sem graça mas ele tem inclusive até uns percentuais de normalidade de cada apresentação de suco mas esses que estão em negrito são quase sempre a mesma localização e ajuda muito a localizar na peça e aí você pode corrigir na época eu dava aula no laboratório tem que corrigir com caneta os modelos de plástico os monitores corrigidos já são bem cientes dos erros que a gente tem que saber identificar é até importante para identificar perguntas pessoal acho que o microfone estão todos abertos qualquer pergunta ou se é que eu abro algum microfone em particular tá então olha só aqui são sete horas são onze horas são onze horas então vou dar cinco minutos de intervalo para beber água e já voltamos daqui a cinco minutos exatamente ok a parte final ok obrigado cinco minutos ok ok Tchau. 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 Muito bem, estamos de volta. Recebi mensagem aqui que algumas pessoas não conseguiram entrar, mas aí podem confirmar se tem alguém lá da professora Sandra ou da professora Jacelene, aí presente. Pessoal, boa tarde. Oi. Oi. Não, eu não recebi nenhuma mensagem, assim, de dificuldade. Tá. Eu acho que, bom, professora Sandra que eu vou me inscrever, que os senhores não conseguiram. Deixa eu ver, mas foi no início da apresentação, ela não estava vendo no WhatsApp. Beatriz, você recebeu alguma coisa? Que as meninas que estavam encaminhando... É, que são alunos de outras faculdades, inclusive de Rondônia, lá de Brasília... Ninguém entrou em contato comigo. Ah, tá. Parece que sim, consegui entrar agora há pouco. Recebi agora a mensagem, tá, no e-mail, consegui entrar agora há pouco. Muito bem. Então, de qualquer jeito, a aula está gravada, assim, 95% da aula não estão gravando e logo depois, no final da aula, vou disponibilizar no YouTube, no canal, e vocês podem acessar tranquilamente, tá, em qualquer problema. Tá. Acho que conseguiu. Alguém se identifica aí, lá, professora Janice? Acho que sim. Professora Ana Luísa, ela é de Brasília? Também, acho que sim. Tá. Vamos recomeçar? Qualquer dúvida, pode interromper, ou vai ter uma parte no final também para perguntas. Muito bem. É... Vamos recomeçar aqui. Aqui é a ilha que tem aqui em frente, aqui é a vista do bairro do Golfo Pérsico. Eu moro nesse prédio, estou vendo exatamente isso aqui agora, essa aqui é a vista. Essa aqui é uma ilha que acabou de ser construída artificial, né? E se for nadando em direção ali, vai para lá no Irã. Tem que nadar bastante. Ok. É... Vamos recomeçar, então, porque já está escurecendo. Aqui nós temos, então, agora, vimos as vias descendentes na parte encefálica. Descendo com a medula espinal, é importante mostrar a via, mas, mais ainda, na parte final, a correlação, como fazer a correlação anatomoclínica. A medula espinal, como a gente já sabe, vai da base do crânio até o final do cone medular, dentro do canal vertebral, e de lá saem os enxergos nervos espinais. Essa estrutura, então, que tem uma terminação um pouco variável, mas entre as vértebras T12 e L2, do tronco até o filamento, e se continuam no filamento terminal. Professor, perdoe. Sim. O senhor já passou no slide? Ah, já. Ah, tá. Estou vendo aqui no controle. Por quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Vou ter aqui no slide. Não está passando aí, né? Não, não está. Não está passando. Não está passando. Agora, é tudo bom. Obrigado por me avisar. Deixa eu me enlutar aqui, se eu for alguma coisa. Um aviso. Vou tentar novamente. Ok. Vou tentar novamente, ver se muda aí. O professor tem que parar de compartilhar e entrar novamente. Será que não? Tá. Eu vou tirar. Tirar compartilhamento. Ok. Eu estava pensando em fazer isso, mas agora, como eu tenho uma coautora, se ele não der certo, eu não. Se ele der certo. Nós dois estamos. Acho que agora vai. Ok. Acho que agora vai para vocês, né? O duro espinal. Agora apareceu. Beleza, né? Então, tá. Já que deu certo, a ideia foi minha, né? Pessoal, então, continuando descendo para nível vertebral, onde está a medula espinal. Como já falei, é da base do crânio até mais ou menos na região T12, AL1. Tem muita variação. O final do cone medular. E envolto por ossos, ligamentos, músculos, que é um outro tema a parte, e principalmente pelas meninges. Aqui na vista, mostrando a medula espinal no centro. Aqui é a meninges. Aqui é a mata, aqui não é a vidura mata. Também o termo correto medula espinal, né? A terminologia anatômica adequada. E é responsável pela ascendência, né, das vias aferentes, integração, modulação, controle de impulsos na medula espinal e a transmissão das vias eferentes, especialmente para os movimentos, que é o tema de hoje. Lembrar que nessa correlação anatomclínica é muito comum ter bastante confusão em relação a isso, que é por causa da diferença entre o crescimento da coluna vertebral, que é maior, e a medula espinal, que é menor. Então, até o terceiro mês de vida intraútero, então tamanho aproximadamente mesmo. Mas depois disso que o bebê vai crescendo e depois que nasce, a coluna cresce uma taxa mais rápida do que a medula. A medula, entre aspas, ela vai subindo, porque vai ficando mais curta que a coluna vertebral. Então, dentro da fase embrionária inicial, a medula ocupa todo o canal vertebral, então aqui está a relação entre a vértebra e a medula. Então, as raízes que saem entre cada porão são mais ou menos horizontais. Como a coluna vai crescendo mais rápido, como se a medula fosse subindo. Por isso, o final da medula lombar e sacral, aqui tem a medula lombar e a medula sacral, medula coxígia, aqui nessa pontinha. Aqui é a direita do screen. E está lá o nível da vértebra T12, L1. Por quê? Não tem essa parte da medula? Claro que aqui tem a medula lombar e a medula sacral. Só que as vértebras sacrais estão aqui, onde tem a passagem dos nervos sacrais, por exemplo, só que a medula sacral está lá em cima. Então, é muito importante não confundir isso em relação vertebral e medular. Então, tem a medula lombar e a medula sacral do mesmo jeito que as vértebras, só que as vértebras são maiores. Então, tem essa discordância na altura. Isso tem grande potência clínica. Então, da enervação sensitiva, que é a partir da pele, dos tecidos, dos receptores, há um impulso elétrico, essa transmissão elétrica. E essa sensação acende em mapas bem definidos de enervação, pelo nervo espinal até a medula espinal, onde vai entrar e vai ascender até o sistema nervoso central superior. Aqui na motricidade, os músculos são enervados somente por alguns nervos. Então, cada grupo muscular geralmente tem mais de um ramo ventral da medula. Então, aqui eu vou dar os miótonos, que é a inervação de cada grupo muscular. Aqui os seguimentos medulares e neurais. Nós temos 31 pares de metros espinais normalmente, tendo o C1 acima entre o occipital e o C1. E o último, lá no final do sacro, a última raiz. Tendo oito raízes cervicais em relação com sete vértebras. Então, essa foi uma definição anatômica. Cada raiz espinal dá uma segmentação, ainda que esquemática, do segmento medular. Então, a raiz de C1, que sai do crânio e C1, vem do segmento medular C1. Segmento medular C2 e assim por diante. Então, nós temos oito segmentos medulares que dão origem a oito raízes espinais cervicais em relação a sete vértebras. E assim, torácica também 12, lombares 5, sacrais também 5, coxígio normalmente 1. Muito bem. Essa aqui é a relação que eu estava falando, que tem que ficar muito claro. E é normal ter bastante confusão sobre isso. Essa aqui é, primeiro, uma correlação que eu falo que é para kids. Uma bem simples, mas que a gente usa no dia a dia. Uma forma mais simples de fazer essa correlação vértebra-medular. Tá. Então, é o seguinte. Lembre-se sempre se você está falando do nível vertebral ou nível medular. Ou seja, se a gente tem um exame à nossa frente, de imagem, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, a gente está avaliando o nível vertebral. Então, não é possível você ver o segmento medular separadamente na imagem. Porque a segmentação da medula é puramente esquemática, legada pela conexão das raízes, da contagem das raízes. Então, quando a gente vê na imagem, a gente está vendo a vértebra. Ah, fraturou T12. Você sabe que está falando da vértebra. Tem um tumor a nível L3, está falando da vértebra. Ok? Mas quando a gente tem o exame neurológico do paciente, na emergência, na ambulância, no consultório, onde for, tem o exame neurológico, você tem a função neurológica. Ou seja, o exame da sensibilidade é compatível com uma alteração sensitiva deste nível do dermatoma de T3 para baixo. Nível medular. Ah, tem uma motricidade perdida, uma paralisia que é compatível com a lesão da via motora de T12 para baixo. Então, aí está falando de função medular. E bem claro, quando falei em imagem, geralmente se relaciona ao nível vertebral. Quando fala do exame neurológico, está avaliando a função da medula. Então, por isso que é a correlação dos dois lados. Se tem nível vertebral, você determina o nível medular. Se tem nível medular, você, por diferença, determina o nível vertebral. Ok? Por essa regrinha bem simples. Muito bem. Ao nível das vértebras, mais precisamente, dos processos espinhosos, das vértebras C2 até a vértebra T10, ou seja, praticamente é o nível que envolve toda a medula espinal, quase toda a medula espinal, você soma dois ao nível da vértebra para saber qual o segmento da medula dentro do canal, naquele nível. É bem simples, bem esquemático, mas funciona bem. Não é tão preciso, vamos dar uma ou outra mais preciso depois, mas na prática funciona muito bem. Então, se a gente tem uma fratura da vértebra T4, então a medula que se passa dentro do canal, naquele nível da vértebra T4, é a medula T6. Não é a medula T4, porque a medula T4 vai lá em cima. A medula é mais curtinha, ela acaba aqui, e a coluna é mais longa, vai até mais embaixo. Então, tem uma diferença entre o nível que está passando dentro da coluna. Ok. Então, da vértebra C2 até a vértebra T10, soma-se dois ao número da vértebra para ter o segmento endular correspondente dentro do canal vertebral, naquela mesma altura. Ok? Ao nível das vértebras T11 e T12, aqui já tem essa diferença, porque a vértebra vai aumentando de tamanho à medida que vai descendo para a sustentação do corpo. Já não é possível diferenciar, essa regra não tem precisão. Então, a gente costuma dizer, na forma bem sucintória, que ao nível das vértebras T11 e T12, se encontra os cinco segmentos da medula lombar. Claro, os segmentos 1 e 2 mais acima, 3 e 4 mais abaixo, lógico. Mas, na forma bem sucinta, ao nível das vértebras T11 e T12, se encontra os segmentos que formam a medula lombar, que saem suas raízes lombares. Muito bem. Ao nível da vértebra L1, mais ou menos, tem a variação ao nível do cone medular também, é um cinco ponto do cone medular, basicamente os cinco segmentos da medula sacral e o segmento coxígio da medula. O finalzinho da medula sai ao nível da vértebra L1, aproximadamente. Ah, o que tem abaixo da partida da vértebra L2? Tem a caldequina. Então, a partida da vértebra L2, geralmente não tem uma medula espinal. Eu sempre costumo dizer para os alunos que se for quebrar a coluna, quebra o baixo da L2. Você não lesa a medula. Você lesa os nervos, lesa a caldequina. Claro que tem consequências graves, mas geralmente menos graves do que a lesão da medula, que é o semino nervoso central, enquanto a caldequina é periférica. Então, recuperação melhor, é outra história. Muito bem. Então, a partir da L2, não dá para usar a regra porque não tem mais medula a caldequina. Ok? Muito bem. Aqui mostrando essa mesma relação entre a medula. Lembre-se que dá o nível das vértebras C2 até a vértebra T10, aproximadamente. A gente soma 2 ao número da vértebra. Aqui é a vértebra T3, aqui é a medula T5, e assim por diante. A nível das vértebras T11 e T12 se encontram mais ou menos 5 segmentos na medula lombar, 1, 2, 3, 4, 5. A nível da vértebra L1, finalzinho, na medula sacral e coxígeo. Correlação com a imagem, como eu falei no início. Imagem, todo mundo tem que saber. Correção na anatomia tem imagem, e esse treinamento tem que começar desde cedo. Qual nível medular? Muito bem. Isso aqui, para facilitar a contagem, o segmento, a vértebra. A vértebra C6. Qual nível medular correspondente? Lembre-se. Só somar 2. Então, C8. Lembre-se que tem 8 segmentos medulares, porque tem 8 nervos em relação a 7 vértebras. Ao nível da vértebra T6, soma C2. A medula parte T8 se encontra no canal aqui. Ao nível da vértebra T9, mesma coisa. Medula segmento medular T11. Ao nível das vértebras T11 e T12, medula lombar. Não dá para dizer, pela imagem, qual segmento vai ser exato. Mas como se consegue determinar? Pelo exame clínico. Pelo exame clínico, tem um termátomo, correspondente a L1, L12, L13, e assim vai abaixando. E também um miótomo, correspondente a cada nível. Então, pela imagem, não pode dizer qual segmento medular, mas sim vertebral. Pelo exame clínico, se consegue medular. E você faz a inferência do vertebral. Se você tem o nível medular, por exemplo, sabemos que o quadro clínico é de lesão medular T11, da medula T11. Então, você sabe que na medula T11 está o nível da vértebra T9. Então, se você tem o nível medular, você subtrai 2 para ter o nível vertebral das vértebras C2 até T10. Se você tem o nível vertebral, você soma 2, que é o nível medular correspondente dentro do canal. Então, a mesma relação. Então, mais uma vez, o nível da vértebra C6, medula C8, a vértebra T6, medula T8, a vértebra T9, segmento medular T11, e a vértebra T12, parte da segmento medular lombar. Não dá para dizer qual. Tá? O nível do lombar. Muito bem. Essa aqui é uma regra um pouco mais detalhada que está bem esclarecida no livro do Kramer e Darby, aplicado há pouco tempo, e que mostra essa regra separada por região. Eu não gosto de usar muito essa regra no dia a dia, especialmente no meio acadêmico, porque ela não é muito prática para memorizar, mas só para vocês verem que é o nível da vértebra dele. Por quê? E esse é tema lógico, porque à medida que as vértebras aumentam em tamanho, essa regra vai ficando menos precisa. Por isso, lá em cima, a vértebra são pequenininhas. Então, vai aumentando muito a vértebra, então essa relação vai multiplicando. A relação mais precisa, que eu diria assim, mais nerd, seria da vértebra C2 até a C7, só soma 1, para o segmento medular. T1 até T5 se soma 2, para ter o segmento medular dentro do canal correspondente. T6 até T9 soma 3. Ao nível das vértebras T10L1, finalzinho da medula, bom, o sacro oxígeno, não dá para diferenciar, a técnica de diferença do cônio medular. E da vértebra L2 para baixo, a sua cauda é clínica. A mesma regra, só que mais detalhada. Mas pode usar, aqui nas perguntas que eu vou fazer, no dia a dia, a regra anterior, que é mais simples. a regra do Cramer, que cita essa regra. Então, como a gente já falou, a regra é simples. Se tem uma lesão ao nível da vértebra T3, qual o segmento da medula correspondente aqui no canal? T5. Mas se no exame neurológico se definiu que o paciente tem uma lesão pelo nível da sensibilidade e pelo nível da paralisia do paciente, você conclui que a lesão foi no segmento medular T5. Ok? Se a medula foi lesada no nível T5, qual foi o nível vertebral que foi a fratura? Aí você subiu para L2. Tem o nível medular T5 pelo nível sensitivo e motor e tem o nível vertebral T3. Então, quando você quebra a vértebra T3, você lesa a medula T5. A medula se vê pelo exame neurológico, a vértebra se vê pela imagem, de acordo com que você tiver a mão. Está na emergência, você examina e dá o nível medular. Você já subtrai 2, nível vertebral, do nível C2 da T10. Ok? Você tem a imagem, você faz o contrário. Você soma 2, que tem o nível medular correspondente no canal. Podem citar, podem perguntar. Aqui é uma relação forame-nervo. Então, vimos vértebro-medula. O forame-nervo também é simples, segue um princípio bem anatômico. Veja bem, a gente acabou de falar no início aqui, que é o primeiro nervo que sai da medula espinal, o nervo C1, por definição, ele sai entre o crânio e a vértebra C1. Então, C1, aqui crânio e aqui C1. Então, como se faz a regrinha? Aqui eu não preciso decorar, só entender. Se o primeiro nervo sai acima da vértebra C1, entre occipital e C1, aqui já é nervo crâniano, não conta. Então, se for assim, não constrói a rega. Então, na região cervical, o nervo sai acima da vértebra do mesmo número. Veja bem, C1 está passando acima de C1, ok? E o forame é intervertebral. Não estou falando mais de medula, estou falando de nervo que vai passar pelo forame, hidrata a musculatura, etc. Só que existem oito nervos relacionados a sete vértebras. Portanto, C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda vai ter o nervo C8. Então, a partir disso, a região tóraco-lombar, a rega se inverte, muda um pouquinho. Como que é? Na região cervical, o nervo passa por cima da vértebra correspondente. Geralmente, no nervo C1, ele não tem dermátomo. Por isso que eu risquei pelo desenho, que aqui mostra um dano sensitivo. Esse aqui é a via motora com musculatura do corpo duro. Então, C1 passa por cima da vértebra C1. Vértebra C1 passa por cima da vértebra C1. Então, na cervical, o nervo passa por cima da vértebra correspondente. Só que vai chegar lá, nível da vértebra C6, a vértebra C7, passando... Aqui, a vértebra C6, a vértebra C7 aqui, vai passar o nervo correspondente. Nervo C7. Aí tem a vértebra T1. Aí a vértebra T1, vai passar aqui já o nervo C8. Então, abaixo do T1, vai passar o nervo T2. Então, por isso que regra se inverte. Deixa eu voltar aqui, na região torácica em diante. Então, cervical, o nervo passa por cima da vértebra do nervo nível. Quando chega na torácica, por ter oito nervos relacionados a sete vértebras, o último nervo passa aqui, o torácico em 1 vai sair abaixo entre T1 e T2. E assim por diante até o final da colônia vertebral. Então, na região torácica, lombo-sacral, o nervo passa por baixo da vértebra de mero número. Então, se for aqui até o nervo C8. O nervo C8. Então, o nervo C7 acima de C7. O nervo C8 passa acima da vértebra T1. E o nervo T1, que é o próximo, vai passar em T1 e T2, que se regra a torácica para baixo. O nervo passa por baixo da vértebra correspondente do mesmo número. Parece complicado, mas não é. É um sino bem simples de se rabiscar e definir isso aí. Então, muito bem. Desculpa, tem algumas cidades que estão em inglês, que é aquele copy and paste, para ter fim de uma aula para outra. Então, tem essa... Porque algumas parecem que eu dou aqui, outras que eu dou aí. Então, tem algumas cidades que estão... E o Frankstein é linguístico. Muito bem. Mas, como sempre falei, os alunos do medicina e da área de saúde, em geral, tem que ter uma leitura em inglês. Mesmo que não falem, se eu estou entrando, tem que ler em inglês. Isso é fundamental. Muito bem. Demos o mapa do Dermátomos, que é a via sensitiva, a cor da pele, a sensibilidade. Esse aqui é o mapa da motricidade, chamado Miótomos, em português. Seria os músculos Chaves, dos meus superiores e inferiores. Ok. Existem algumas diferenças também na literatura. Isso aqui, eu estou usando, que é padronizado pela EJA. A EJA é essa aula que eu já passei para vocês, para a Ana, para passar para vocês. Subtrauma Raquinha do Lar. E eu passei para o NIVAG também. Foi parte curricular para o NIVAG. E que mostra essa escala norte-americana de lesão medular. Qual que é o padrão internacional de considerar os níveis sensitivos e motores. Muito bem. Então, nível motor básico, mas de rotina, a energia é onde for. O segmento medular, C5. Portanto, origina a raiz motora do nervo, que vai até a musculatura. C5 faz a flexão do cotovelo. C6 faz a extensão do punho. O segmento medular, C6, mantém a inovação que passa pelo nervo periférico para a extensão do punho, na musculatura distal. C7 faz a extensão do cotovelo. C8, flexão dos dedos. Especialmente no dedo médio, do plano distal. T1, abdução do dedo mínimo. Bem simples. Por quê? Se tem uma paralisia, faz esse teste para flexionar o membro. Você consegue flexionar o braço. Por exemplo, o C5 está preservado. Medula, C5 está preservada na parte motora. Mas não consegue estender o punho, por exemplo, consegue flexionar. Não consegue estender o punho, põe com a mão caída. Então, significa que a lesão acometeu da C6, a medula para baixo, de acordo com o exame da T1 motora. Se você consegue flexionar o cotovelo, consegue estender o punho e também consegue estender o cotovelo, ou seja, tem um bom movimento de flexão e extensão do punho, mas os dedos não conseguem movimentar, que a lesão foi de C8 da medula para baixo. É mais um nível da vértebra C6, seguindo o medular C8, de acordo com o exame da motricidade. Ok? Então, existem mapas muito mais complexos da motricidade, claro. Esse aqui é bem simples, que resume o que é um padrão internacional. Em membros inferiores também, bem simples. para a flexão do quadril, nível medular L2, que está lá no final da medula, nível da vértebra T11, T12, medula lombar, lembra? A flexão do quadril. L3, a extensão do joelho, de quadríceps. L4, a dorsoflexão do pé, do ônibus do tornozelo. L5, a dorsoflexão do hálux, do dedo grande. E S1, a plantoflexão do pé no tornozelo. Ok? Muito bem. Nervos periféricos, então, o final dessa via motora aqui passa a transmitir o impulso até a placa motora para executar o movimento. Não vou entrar em detalhes da anatomia do ânibus periféricos, são aulas separadas, tanto para nervos cranianos como para nervos espinais. Então, nervos cranianos fazem parte do nervoso periférico, são os nervos que fazem conexão com o que está no crânio, ou seja, com o encéfalo. Todos os 12 pares nervos cranianos se conectam com o encéfalo. E os nervos espinais se conectam com o que está dentro da coluna, que é a medula espinal. Então, são os 31 pares nervos espinais, tanto para os dois, tanto sensitivos como motores, como também funções viscerais. São os 12 pares cranianos, que a gente comentou um pouco, a função cortical do oculomotor é deficiente, do olhar conjugado. E os nervos espinais, que também é uma aula separada, mostrando os plexos cervical, brachial, lombo sacral, que dão os movimentos e sensibilidade dessa região do corpo. Ok. Então, para a gente encerrar agora, vamos fazer uma junção de tudo isso aí e fazer a correlação. Para executar, então, a motricidade, esse movimento, ele é planejado lá na área motora secundária, ou suplementar, e permitido, então, para a via motora primária, que é a partir do córtex motor, especialmente no giro pré-central, do suco central, giro pré-central, onde origina o trato mais importante, o córtex espinal lateral. Então, o trato córtex espinal lateral, ou a via piramidal, então, a ir da giro pré-central, uma vez sendo feito o planejamento motor, que a gente aprende com a idade, com os treinos, com os esportes. Então, a pessoa que é muito bom de esportes, seja karatê, balé, natação, o que que é? Não apenas a força, a motricidade, a força motora em si. O que é essa habilidade motora? É o aprendizado do motor. Então, tanto você executar aquele movimento, aquele movimento do karatê ou da dança, isso é por tantas vezes que o planejamento daquele movimento fica mais intuitivo, fica mais rápido. A via motora já sabe exatamente quais neurônios seriam ativados, tanto conexão cortical como núcleo da base cerebelo, para que a via motora seja ativada com o máximo de precisão o neurônio para chegar até a medula. Então, o aprendizado do motor vem disso. Portanto, você fazer aquele movimento e, corrigindo, a via motora fica mais integrada, preparada, inteligente para aquele movimento específico pelo determinamento, pelo aprendizado do motor. E a via córtex espinal, que é a via motora final que desce já para a medula espinal, começa a tonelar no córtex cerebral, já comentamos, cruza no tronco cefálico na decusação das pirâmides do bulbo, tem um trajeto na medula espinal em grande parte contralateralmente, no funículo lateral da medula, e termina lá na medula espinal, ao nível da sua inervação. Então, de acordo com a inervação, se essa via aqui que tem a sua função, esse neurônio, esse grupo texônico que tem a sua função inervar a mão, tem a plicótica espinal, passa pela cápsula interna, passa pelo tronco cefálico, se grusa no bulbo, e na medula espinal, ao nível da inervação do membro superior, pelo plexo brachial, ele sai da coluna anterior da medula, e vai até a musculatura. Então, essa é a via motora final, que vai lá do córtex espinal, passa, chega aqui na medula espinal, o córno anterior faz a sua sinapse com o neurônio, segundo neurônio, que seria o nervo espinal, que vai até a placa motora. Onde vai sim, então, feita a movimentação. Então, aqui é a via motora, mostrando uma vez o córtico, da área cortical motora primária, principalmente, desce pela cápsula interna, ele está bem concentrado, pelo menos uma lesão na cápsula interna, um comprometimento, uma compressão, paralisa, o que está muito concentrado, aqui as fibras, paralisia geralmente é por compressão dessa, do encéfalo, mas que no final dos contos compramia a cápsula interna, passa pelo tronco, se cruza no bulbo, e vai para o lado oposto da medula. Por isso, que uma lesão na esfera direita, compromete o movimento voluntário do lado esquerdo do corpo. Então, essa via motora paralela, como já falou, faz parte do trenizado motor, que é a ativação simultânea, tanto da via motora secundária, primária, núcleos da base e também cerebelo, que vão fazer essa coordenação para que o ato motor, então, a pessoa que nunca fez uma dança na vida, pessoa que tem 10 anos de prática, mesmo que tenha uma compreensão muscular física igual, semelhante, não vai conseguir ter a mesma habilidade. Por quê? Não é porque a via motora não existe, não é porque a via motora está comprometida, mas porque não tem esse aprendizado motor paralelo, que essa via motora é paralela. Muito bem. Então, esse extrato é córtex espinais mais importante, que é o voluntário, que vem do hemisfério cerebral esquerdo, se desce pelo centro branco, se cruza no bulbo e vai para a medula do lado direito e vice-versa, do lado direito, vai para o medula do lado esquerdo e para o corpo do lado esquerdo. Tem outros córtex espinais, mas a única importância clínica é o córtex espinal lateral, que é a maior parte das fibras, mais de 90%. E, finalmente, dessas vias que descem, as extremidades, vejam bem, eu gosto de salientar o que tem importância dentro da neuroanatomia para o neurologista, para o clínico lá na frente. Então, eu não acho muito importante localizar com detalhes essas vias na medula ou no pronto cefálico, mas saber bem a função geral delas. Essas vias extremidades, elas começam no pronto cefálico, e a maioria delas tem uma função mais involuntária, mais relacionada a elementos automáticos, estômago, postura e algumas funções viscerais. Ok? Mas, separadamente, o que tem características de cada uma dessas quatro vias extremidades? Chamada rubroespinal, começa no núcleo rubro, mesencefalo, e na medula espinal, portanto, descendente. Retículo espinal, formação articular no tronco, e desce a medula espinal. Teto espinal, começa no teto, no mesencefalo, e desce a medula espinal. E vestíbulo espinal, começa no núcleo vestibular, do tronco, e desce a medula. Muito bem. Rubroespinal, o que é importante? É a única dessas vias que tem uma função mais voluntária. Então, ela tem uma função voluntária motora, que ajuda bastante o corte espinal, e a atividade mais da musculatura flexora. Isso é uma característica da via rubroespinal, que ajuda no ato motor, especialmente a flexão dos membros, junto com o corte espinal. Ambos ajudam a flexão. É muito importante você segurar o objeto. A flexão, especialmente dos membros superiores, é fundamental, o que ajuda a segurar, a apoiar coisas, objetos, um pouco mais de funções. Então, tem duas vias, a corte espinal e a rubro espinal. A gente diz que o espinal não tem muita importância semiológica. Na clínica, ela serve como uma via que dá funções dos reflexos do sistema nervoso autônomo, viscerais. É claro que é vital, sistema vegetativo, ela não tem uma aplicação clínica tão grande como a da rubroespinal, não é na semiologia. Isso é uma fibra mais involuntárias, automáticas. O neurofreia ajuda no reflexo, na estimulação medular, mas não é voluntária. Mas ajuda a influenciar as vias voluntárias. É claro, aumentar ou diminuir. Por exemplo, o retículo espinal, na parte de origem pontina, ajuda a mandar mais excitação da medula, estimular a medula. na parte cubar, iniba a medula. Por que eu estou falando nisso? Porque eu vou mostrar daqui a pouco a questão da lesão do tronco cefálico. O teto espinal tem uma função bem clara que é de proteger os olhos. Porque quando tem um objeto, você tira um objeto, o apagador manualmente, em pó de analógico, e esse objeto vai se aproximando dos olhos, a pessoa tem um desvio automático antes de pensar, porque os olhos comunicam com o teto do mesencéfalo. De imediato, antes de você ir com a cópia cerebral ou elaborar uma função mais apurada, você já tem um reflexo de retirada para proteger o olho. E, finalmente, o vestíbulo espinal, ele tem funções mais excitatórias para a medula, especialmente na musculatura. Ajuda, facilita a ação das vias dos neurônios que vão ativar a musculatura extensora da medula, em especial do membro inferior, chamada a função antigravitária. Ele precisa ficar de pé e estender os membros inferiores. Lembra que o roubo espinal ajuda na flexão e o vestíbulo espinal manda via extensora que é antigravitária. Ok? Então, aqui as vias cortes e coro nucleares, que vem do corte do núcleo dos nervos cranianos e córticos reticulares, que vem do corte cerebral e do tronco cefálico. Essas vias da medula espinal, essa é uma aula separada que é só a medula espinal, que dá sempre coluna e medula espinal, passa em regiões determinadas na medula. O que ele tem que saber? É uma via bem sucinta. Na medula espinal, aqui as vias descendentes, a mais importante que existe é o trato córtico espinal lateral, que passa aqui no funículo lateral da medula. Ok? É onde passa via motora voluntária, juntamente com a rubro espinal, que também tem uma função voluntária, especialmente flexora. na via sensitivas, que não é o tema de hoje, que faz com os graços que não informam das vias profundas. A via do espino talâmico anterior e lateral, que dá dor e temperatura é que a pressão está leve, são vias da sensibilidade. A ascendente é que são as vias descendentes, que é o tema de hoje. Então, a via mais importante descendente é o córtico espinal, que tem uma localização na parte lateral da medula. Outra não tem função tão importante de localização, mas tem que saber qual parte do tronco que ela inicia e qual seria a função mais básica. Então, uma vez que essa via estimulou até o côlon anterior da medula ou até o núcleo do tronco escofálico, o núcleo do nervo craniano, tem a função, então, de nervos craniano e as funções espinais. A recorração na tomoclínica consiste, então, no seguinte. Aqui, para a primeira da respirada pomba, isso aqui é extremamente importante e não é difícil, isso aqui é muito da fisiologia, neurofisiologia. É o seguinte. Esquematicamente, a gente divide a síndrome de neurônio motor superior e inferior, que eu vou falar isso na próxima aula, que é de sinerologia. Mas tem muita importância aqui também. O neurônio motor superior, chamado primeiro neurônio, é basicamente a via neuronal do sistema nervoso central. Esta via motora central, ou seja, o encéfalo e o nervo espinal, é o primeiro neurônio. O segundo neurônio, o neurônio motor inferior, é o sistema nervoso periférico, ou seja, o nervo craniano e o nervo espinal. Então, eu gosto de explicar primeiro o inferior, como que funciona. Digamos então, imaginem que a via descendente, a via motora, tem um estímulo elétrico no córtex cerebral, onde estimula o neurônio do córtex espinal, que desce, se cruza no bulbo, e está com a medula. Esse é o mesmo grupo de neurônios, entende? É o mesmo conjunto de neurônios, que desce e vai até a medula. Aqui no nível espinal, da sua esquerda, aqui no nível espinal, do lado direito, vai por no interior da medula, que dá para vir aqui, e vai para o segundo neurônio, seria o nervo periférico, que vai por dentro do nervo ali do braço, ou até o músculo do braço, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, essa via motora tem dois neurônios, esquematicamente. Claro que tem algumas sinapses, especialmente na medula. Mas, esquematicamente, o primeiro neurônio é aquele cujo oxfônio está aqui na substância cinzenta da área motora do córtex, desculpa, o axônio não, o núcleo, o núcleo neurônio está aqui, o corpo celular. O axônio desce pela substância branca, toda do seu nervoso central do céfalo, se cruza no bulbo, e vai terminar aqui na substância cinzenta na medula espinal, que é cinzenta, onde tem muitos corpos celulares. Aqui tem o corpo celular e o segundo neurônio motor, que sai do corno interior da medula e vai até o músculo. Então, via motora, para que você, do lado esquerdo do cérebro, você mande movimentar o braço direito, o que acontece? Tem que sair o estímulo aqui do lado esquerdo do cérebro, planejar a área secundária, etc. Desce, estímulo, desce aqui, chega até a medula. No nível da medula, que é responsável do nervo ao braço, por exemplo, seguimento medular C5, seguimento vertebral C7, faz a sinapse, opa, o cérebro, do lado esquerdo, está mandando mexer o braço direito. Faz uma sinapse, um estímulo elétrico aqui, que sai do meu nervo periférico final comum, via motora final comum, que vai até o músculo. Ok? Muito bem. Então, para você, voluntariamente, mexer o seu braço esquerdo, são dois neurônios, esquematicamente. O corpo celular está aqui, no córtex, desce o oxônio e vai até a medula. Tá. Faz uma sinapse, que é a medula, no côlon anterior da medula, onde sai o neurônio motor que se une aqui na raiz ventral, se une ao nervo misto, e vai até o músculo, até a placa motora, fazer o movimento. Então, para você movimentar o braço direito, pelo lado esquerdo do cérebro, manda uma via central, que é o primeiro neurônio, faz sinapse na medula, onde sai a via periférica, que é o motor inferior. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Muito bem. Se houver a lesão, em qualquer ponto, você vê a motora, seja no cérebro, no tronco, na medula, ou no nervo, até chegar no músculo, você não consegue mandar essa informação. Você não tem que precisar de comandá-la ao lado esquerdo, mexer o braço direito. Você rompeu a via motora. Ok. Qual a diferença clínica, semelógica? Se você rompe a via motora, aqui no nervo, muito bem, imagine que a via motora é uma estímula elétrica, que sai do cérebro, tem que ativar o músculo. Ok? Aqui é central, aqui é periférico, mas tem que chegar à elasticidade para movimentar o músculo. Se a gente lesa aqui no nervo periférico, se o da origem dele, daquela medula no fono anterior, até a placa motora no músculo, vai chegar algum estímulo até o músculo? Não. Então o cérebro manda, mas o estímulo não chega, está interrompido. cortou o nervo no braço, um acidente e tal, não chega. Então você tem uma paralisia, que é perigo no movimento voluntário que a gente já falou no início. Essa paralisia, ela pode ser flácida ou espástica. Eu vou dizer assim, o que é uma paralisia flácida? Uma paralisia flácida é aquela paralisia que o músculo fica enfraquecido, fica mole, fica sem contração. Então fica hipotônico, sem reflexo. Por que acontece isso? Se você lesa então o fio elétrico, que é o neurônio, o nervo espinal que vai chegar até o músculo, não chega nenhuma eletricidade. Quando ele manda maior estímulo do cérebro, não chega a necessidade do músculo. O músculo está sempre flácido, fica aquele membro flácido paralisado. Ok. Então o segundo neurônio eu acho que é fácil, tranquilo, porque não chega estímulo no nervo, no músculo tem uma paralisia, e o músculo sem inervação fica flácido. Muito bem. Aí você bate o martelo de reflexo, bate o martelo e não tem movimento daquele músculo, daquele tendão. Como que é então o primeiro neurônio? Então aqui tem que pensar um pouquinho mais. A via motora mais uma vez, são neurônios, primeiro central e segundo periférico. Sentilência, o cérebro, o tronco cefálico, a medida espinal. Qualquer região central, seja o primeiro neurônio da via motora, se lesou aqui no cérebro, mistura o mistério cerebral esquerdo. Consegue mandar algum comando até o músculo? Não. Porque a via motora vai movimentar o braço, começa na área do braço, passa por esse trajeto, faz sinapse, sai o neurônio inferior até o músculo. Não consegue. Se rompeu aqui perifericamente, ou centralmente, você perdeu a conexão do cérebro com o músculo. Não consegue movimentar. Todavia, embora o meu nome não consiga dar um movimento, quando você tem uma lesão central, o neurônio que está aqui na medula, que vai até o músculo, ele está vivo, ele está intacto. O corpo celular está no corno interior da medula, onde está o loop dele, o axônio vem pelo nervo periférico e chega até o músculo. Opa! Ele está vivo. O corpo celular tem axônio perfeito. Ele se lesou aqui na medula, no tronco ou no céfalo. Mas o corpo celular dele e o nervo estão perfeitos, então, ele tem um estímulo. Só que ele manda um estímulo sem comando. Então, embora você tenha lesado o cérebro, esse neurônio periférico, o motor aqui, ele está vivo, ele está ativo. Até, fica muito ativo. Porque nessas vias descendentes, especialmente as extremidades, tem vias que ajudam a estimular mais ou menos, para controlar o movimento, modular o movimento, para não ficar nem excessivo e nem reduzido. Além da via motora que manda o movimento, tem vias paralelas que controlam esse movimento para ser adequado. Quando você lesa essa via motora, lesa também essas vias paralelas. Então, o neurônio, o segundo neurônio, que é o neurônio periférico, o nervo periférico, ele vai ficar hiper excitado. Ele perdeu o controle central, ele começa a ativar direto. Está ativando o músculo. Então, na fase inicial de um trauma racional, uma lesão cerebral, esse neurônio fica meio perdido, não fica ativado. Depois de alguns dias, que percebe que não tem ativação superior, ele começa a se hiper excitar. Então, acontece, tem uma paralisia, ou seja, você também não consegue dar o comando e chegar até o músculo. Você tem uma perda nessa via central. Mas, ele tem um movimento, tem um tono muscular até excessivo. Tem um reflexo tendinoso profundo, excessivo, uma hiperreflexia. você bate o martelo, tem um hiperreflexo, tá? Chamada paralisia espástica. Alguma dúvida? Pode falar. Se quiser voltar a falar, se não sabe do que vem. Professor, só um minutinho. Todas as fibras do trato córdico espinal, uma porcentagem, a do lateral vai cruzar na definição das pirâmides e as demais não, é isso? Isso, exatamente. Está bem pequena aqui a imagem, eu não estou conseguindo ver direito. É, mas não tem importância alguma, importância clínica, não tem nenhuma. Porque o córdico espinal é uma das vias descendentes, mas o córdico espinal lateral, que é o que está mostrado aqui, é uma figura anterior que eu mostrei com detalhes, até do livro do Malcom, que é muito bom, do Carpenter. Mas, não tem importância clínica. São essas vias descendentes, que tem influência inferior, mas não tem controle voluntário, muito bem definido. Então, mas entenderam essa questão, como que é uma síndrome espástica e flácida? Lesão centralmente, tem uma paralisia espástica, porque o periférico vai começar a disparar depois de alguns dias, por perda de controle superior. Se tem uma lesão periférica, não, precisa ter flácida para sempre, porque não chega em um estímulo tão músculo. Ok? Professor? Sim, pode falar. A modulação que o cerebelo faz no movimento, tem relação também com algum... Por exemplo, como que o cerebelo vai modular o movimento nessas vias descendentes? Então, o cerebelo, ele é muito importante. Qual é o nome mesmo? João Vitor. João Vitor. É muito importante no aprendizado motor. Então, essa é a mesma coisa. Você sabe andar normal de moto. você toma um litro de vodka e vai dirigir a moto. Você deixou de saber pilotar moto? Não. Você sabe pilotar moto. Mas o cerebelo, que é responsável por essa coordenação do movimento, vai estar afetado pelo álcool. Então, o álcool é muito... Desculpa. O cerebelo. É muito importante para ajudar no aprendizado motor, na coordenação, na precisão, na colocação do tronco em posição adequada para o movimento. Então, é mais no aprendizado motor. Eu vou mostrar, daqui a pouquinho, no outro slide da lesão do tronco cefálico, que essas vias extreprimidais são extremamente importantes para dar os reflexos que acontecem na medula, que os reflexos acontecem no corpo da gente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. O cerebelo, sim, é muito importante no movimento, porque ele vai controlando o movimento. Por exemplo, a pessoa se pergunta o cerebelo. A gente pensa em fazer um movimento. Botar a ponta do dedo na ponta da isca. O teste index do nariz e a variação cerebelar. Então, você pensa nesse movimento, quando pensou, já ativa uma via cortical que comunica com o cerebelo. O cerebelo manda uma via para o corte e volta. Pensou em movimentar o dedo na ponta do nariz. Olha, eu acho que o Jackson, em números 2.522.000, 23.000, com seus melhores para esse movimento de precisão. Então, ativou o corte, planejou o movimento, já comunica com o cerebelo. Começou o movimento, a via cerebelar também manda o feedback. Não, não, não. Você não vai errar o nariz e vai furar o olho. Aí, faz uma outra correção durante o movimento. Então, o cerebelo é fundamental, desde o planejamento e a correção do movimento para que seja preciso, adequado e equilibrado. Ok? Ok, obrigado. Imagina, porque é vontade de perguntar. Muito bem. Então, a Ana acabou de perguntar. A via mais importante no neurônio motor superior é o corte com o espinal, o córtex cerebral, peça branca, tronco, cruza no bulbo e vai para o lado oposto. Tem um pouquinho no mesmo lado? Tem, mas a importância clínica a gente desconhece. Então, o córtex espinal lateral, que é o nome correto, ou via piramidal, porque ele passa pela pirâmide do bulbo, tá? É um nome também usado muito na clínica, que se cruza na decursação das pirâmides do bulbo, aqui na base do bulbo. Lembrando que essa via córtex espinal, então ela vem aqui, aqui no tronco cefálico, se cruza na decursação, na medula passa na parte lateral, e em termos um pouco estranhos, é também como toda a via neuronal, tem uma somatotopia, soma, corpo, topia, localização, localização das partes do corpo. Então, a via córtex espinal, que é a via motora, por exemplo, os neurônios que passam mais medialmente aqui na via motora, são os primeiros que se deixam a via motora, o clínico lateral, para fazer a sinapse na medula, para enervar o braço, por exemplo, a parte superior do corpo. Os últimos ali, por questão até de lógica, de estratificação, os últimos, os mais laterais, da córtex espinal lateral, que eu trato o motor mais importante, eles estão bem laterais, e vão ser lá no finalzinho da medula, já para enervar a perna, por exemplo. Ok? Essa estratificação tem importância clínica. Quando se lesa só uma parte do trato córtex espinal, aqui, só a parte medial, por exemplo, na região cervical, se compromete só os braços e preserva as pernas. Tem um nome para isso que eu vou mostrar que é síndrome centro-medular. Tá? Com toda a via neuronal, cada neurônio tem um trajeto, seja ascendente ou descendente. Ok? Só que nem todos têm importância clínica. O corte espinal tem muito. Um exemplo clínico. Dia a dia. Isso aqui, para quem já está em emergência, em pronto-socorro, é o dia a dia. Mas, às vezes, a gente não para para pensar o que está acontecendo. O paciente tem uma lesão cerebral. Por exemplo, um motoqueiro, um exemplo típico, infelizmente, tem um trauma de crânio, uma fratura crâniana, faz uma lesão da ruptura da artéria meningia média, uma artéria na região entre a duramáter e o crânio, que é bem superficial, e dá um hematoma, uma hemorragia, um sangramento ali. Esse sangramento, ele começa, vai fumando sangue ali, vai empurrando a hemisféria cerebral. Aqui estou vendo de frente o cérebro, ok? Aquela hemisféria cerebral direita e esquerda, como está dizendo, tronco sofálico, cérebro. Esse hematoma vai empurrando o cérebro. Eu lembro, quando eu era estudante, é difícil entender essa via. Por que exatamente essa via totalizada tem tantas vias cerebrais? É o seguinte, quando se empurra a hemisféria cerebral, por exemplo, da direita para o centro, o que está mais medial, comentei na parte anatômica inicial? É o unco. O unco, que significa gancho, é a parte mais medial do lobo temporal. Ele está encostado aonde? Num mesencefalo, no pedunco num mesencefalo. O que passa no pedunco num mesencefalo? O trato córtico espinal lateral, como o mais importante. Então, o hematoma está exprimindo no mesencefalo? Não. Não diretamente. Claro que pode ter hematoma no mesencefalo, mas seria errado. Mas qualquer lesão nesse esfero cerebral direito, o hematoma, um tumor, qualquer parte no esfero cerebral direito, coloca o chamado desvio de linha média. Desvio, um efeito de massa, também muito usado essa terminologia médica no laudo da ressonância, na tomografia. Então, esse unco, o pedunco temporal, está apertando o tronco cerebral na parte onde passa a via motora. Então, toda via motora que eu indicar passa na cápsula interna, que também está comprimida aqui, e também no pedunco cerebral, que está apertado. Então, essa via motora direita, que iria enervar à esquerda, ela está comprometida. Então, o quadro típico do paciente que tem hematoma direita hemiplegia à esquerda. E, do mesmo lado, tem a anidriase, a anisocoria. Esse aqui já tem um pouco um chovente, nervos cranianos, porque no mesencephalos surgia um nervo óculomotor, que, como ele já é nervo, ele vai para o mesmo lado, já é periférico, ele vai para o olho e teria que fazer a contração da bobila. Quando o óculomotor está comprimido aqui no mesencephalos, comprimido o mesencephalos pelo temporal, pelo unco, você tem uma anidriase de um lado e hemiplegia do outro. Isso é muito característico de um efeito de massa no esfero cerebral direito. Antigamente, antes da era tão difundidas imagens, havia muitos relatos de cirurgiões em locais remotos. Tem um caso bem clássico na Austrália, que fez uma trepanação, abriu o crânio sem imagem dentro do helicóptero, baseado nessa clínica, porque o sério estava herniando e calculou que, pelo tempo, até chegar ao hospital, fazer tomografia, achar um neurocirurgião para operar, o paciente estaria morto, provavelmente. ele abriu aqui, baseado só na clínica, um brilho de nada, um brilho do outro, paciente em coma e assim por diante. Eu não estou falando de você fazer, tripanação, mas é só mostrar a importância da clínica e entender essa anatomo e fisiologia. Então, aqui a hemiplegia é típico da lesão piramidal, tem hemiplegia espática contralateral. então, se lesou o inferno cerebral direito, então paralisia à esquerda, especialmente por comprometimento do córtex espinal. As vias extraterrindais, como eu falei, elas são, começam no tronco cefálico, no cérebro com antibulgo, e tem fissuras mais automáticas, mas tem algumas particularidades importantes que eu vou salientar agora, que é o seguinte, tem um teste que, quando eu fiz medicina no NB, no século passado, a gente fazia esse teste nos animais, que eu acho que não é necessário, já está muito bem demonstrado, era obrigatório na época, fazer uma secção do mesencefalo do animal, no caso do filho, de um sapino, não me esqueço, para ver a chamada reação da esparcidade. Isso também é um sinal que acontece, por exemplo, eu tenho um paciente que mostrei o hematoma, se não for feita a drenagem do hematoma a tempo, esse mesencefalo sendo comprimido de um lado, que eu tenho mostrado na imagem, como pode acontecer isso na clínica. Ah, mas eu não sou um saco em laboratório. Veja bem, qualquer compressão cerebral de um lado, reproduz esse acontecimento que a gente testa na fisiologia. Espremeou aqui de um lado, apertou o mesencefalo à direita, o mesencefalo à direita vai ser jogado para a esquerda, e aqui a tenda do cerebelo vai comprimir pelo lado esquerdo. Então, esse shift, esse empurrão aqui, vai comprimir todo o mesencefalo se não for drenado o hematoma, você tem que fazer uma decerebração com pressão do tronco sefálico, especialmente no nível do mesencefalo. Por que no mesencefalo? Coincidência? Não. A hematomia, o lobo temporal, o único, está logo ao lado do mesencefalo. Toda a pressão aumentada na região supratentorial acima da tenda, ela tende a funilar essa pressão em direção ao único, experimentando o mesencefalo. Ok? Estou voltando lá. Estão no teste de fisiologia e laboratório. Ok. Então, deixa eu passar para vocês. Isso aqui é um esquemático, mostrando aqui o modelo da chamada rigidez de celebração. Seguimos aqui na fisiologia, com certeza. só mostrar o ponto de vista prático aqui. Então, se faz uma compressão do mesencefalo, no caso de um ser humano, um acidente, um tumor tal, que tem uma pressão, compreendo o mesencefalo. O que acontece? Quando se compreendo o mesencefalo, se exprimiu o mesencefalo, mas a ponte do múbulo não foi exprimida, diretamente. Ok? Então, por que acontece essa decerebração? O paciente tem entre esparsidade, chamada decerebração, tem coma, e estende os quatro membros, da forma bem rígida. Acontece o seguinte, o sistema reticular da ponte, via retícula espinal, ela tem opção excitatória para a medula, a opção dela. Veja bem, a compressão foi no mesencefalo, a ponte é logo embaixo. Então, se compreendo o mesencefalo, a ponte fica independente. A via excitatória da medula continua excitando a medula. Ok? O sistema vestibular, que também é da medula espinal, ponte e búbulos estão abaixo do mesencefalo, tem uma atividade extensora, que eu comentei lá atrás, no vestíbulo espinal, que é de fazer extensão, antigravitária. Então, não é coincidência, tendo a compressão do cérebro sobre o tronco cefálico, no caso do mesencefalo, se libera a ponte e o búbulo, e esses tratos extreparamidais ficam soltos, liberados, sem controle superior, sem balanço, sem equilíbrio de vias superiores. rodais desde a cerebração, com paralisia espástica. Se for de um lado, contra lateral, em extensão. Se for bilateral, o que acontece, tem uma hematoma direita, fazem empologia, do lado esquerdo, extensão à esquerda, está começando a celebrar. Drena-se a hematoma logo, antes que faça bilateral, que já é glasgo 4, mínimo glasgo 3, já é quase morte cefálica, e isso seria a próxima evolução, se não houver uma drenagem, uma parada nesse processo de herniação sobre o mesencefalo. É muito importante avaliar o paciente em coma, na UTI. Então, esquematicamente, desenhei o filme PowerPoint há muito tempo, mostrando aqui o cérebro e o tronco cefálico. Então, essa rigidez dessa cerebração experimental, ou na vida real, que vocês vão ver certamente, o paciente em coma, na UTI, tem uma compressão aqui no mesencefalo, essa parte superior, daqui para baixo fica liberado. Quando se comprime no mesencefalo, você perde, então, a comunicação da via córteca espinal. Então, o paciente, claro, não consegue movimentar o membro. Então, paralisia, como contralateral, ou dos dourados, se for bilateral a compressão. Muito bem. Então, o córteca espinal fica inútil, não passa pelo mesencefalo. Tem uma via do cérebro que também estimula uma via inibitória lá da região do bulbo. Ok? Essa região do bulbo, que é o chamado microreticular do bulbo, ou via retículo espinal, também perde o comando superior. Portanto, é que isso aí vem se perder. Comprime no mesencefalo, o que fica liberado? O que fica liberado na ponte do bulbo, isso que interessa para a prática, é a via vestibular, que fica intacta, sem comando superior, sem balanço de vias superiores inibitórias. Essa é uma via excitatória, e essa é a principal responsável pela decerebração, pela hiperextensão. Lembrando que eu falei no início, né? Vias extrepermidades, o trato vestido espinal, ele é basicamente um trato extensor. Então, ele faz estimulação da via extensora, só que sem comando, claro. Não tem comando superior. É uma via reflexa. Entenderam isso? Por favor, alguma pergunta? Só botar para carregar o computador. Então, vamos lá. Essa pergunta pode interromper. Então, aqui a típica rigidez de celebração que vocês certamente vão ver em UTI quando tem pacientes com trauma craniocefálico e similares. Então, já quase para concluir. Exame da função da medula espinal faz parte do exame da função da via descendente e ascendente. No caso, a via motora, que é o tema de hoje. A gente pode graduar, né? A terminologia, uma paralisia parcial com paralisia, com a fraqueza do membro, legião perta total do movimento. Cada grupo muscular ainda pode ser quantificado a atividade muscular. Ah, por exemplo, move um pouquinho o músculo. O que é um pouquinho o músculo? Então, o movimento de zero até cinco. Zero. O músculo nem contrai. Um. Tem uma pequena contração no músculo. Dois. Consegue movimentar o membro, mas não consegue vencer a gravidade. Três. Consegue vencer a gravidade. Consegue levar a perna ao lado do leito. Quatro. Consegue vencer alguma resistência. E cinco. Está normal. Ok. Um cachorrinho. Um cachorrinho está aqui do lado. Um cachorrinho. Lana, espera um pouquinho. Já é delineado. Olha só. Já estamos indo para a parte final. Então, é importante agora para que a gente concluir. Isso aqui tem muita aplicação lá na clínica, na semiologia. Plegia, paralisia total. Paralisia parcial. Se acomete os membros superiores, o termo de plegia brachial, que é dos braços, membros superiores. De dois, plegia total. Se tem uma paralisia total dos membros inferiores, para, paralela, plegia, paralisia total. Os quatro membros, tetraplegia, que é extremamente raro. Sempre falo isso na aula de TRM. Porque, geralmente, o paciente, tetraplegia, ele vai óbvio. Paralisia do diafragma. M, plegia. Metade do corpo. Se também é com a interface, completa. Se não com a interface, incompleta. Se todas as paralisia forem parciais, você troca o sufixo para paresia. Tetraparisia, emparesia, assim por diante. Não é o tema de hoje, mas o sufixo da palavra para alterações da sensibilidade é estesia. Então, a anestesia do membro superior, uma hipostesia, uma redução, uma parestesia, uma alteração de sensibilidade, um choque, um domíncia, um formigamento, desculpa. Ok? Esse é outro tema, dias ascendentes. A gente publicou alguns dos artigos, em 2013, em 2017, em um capítulo de livro sobre isso. Porque esse exame motor, ele é muito mal descrito na literatura atual. Então, a gente verificou isso aqui em alguns anos. Ensinamos sempre os alunos residentes da forma correta, mas não tinha publicação dando o backup disso. Ele fez a publicação seguinte, baseado na origem das palavras do grego e de uma denominação adequada. Lembrando que, de acordo com o nível da motricidade, no nível da lesão medular, se tem uma motricidade mais comprometida ou menos. Então, o nível do miótono, se tem o nível da medula, que nerva aquele grupo muscular. Já mostramos isso. A sensibilidade das vias sensitivas, os dermatos, que representam a sensação na pele. Então, para a gente treinar um pouquinho o nosso cérebro, para a gente relaxar, para o sábado, à tarde, à noite, para o rásco, né? Muito bem. Esse caso, muito conhecido, por Cristo Ferribe, ele teve essa lesão muito séria, ou super menos, dos filmes. Lesou a região cervical C1 e C2. Ficou uma paralisia completa e respiratória também, por isso que eu falo aqui. Já morre na hora, mas teve um apoio médico imediato. E viveu quase dez anos, colabora muito com a sua fortuna, no estudo da região da coluna, na medula espinal. E como que seria a descrição do caso dele, do ponto de vista agora clínico? Se ele lesou a vértebra, a nível C1 e C2, qual nível medula aproximado? Alguém falar? Mais ou menos, a nível da vértebra C1 e C2, ou mais ou menos a medula C2 e C3, que passa naquele nível do canal, certo? Qual que é a motricidade, qual que é a paralisia que ele apresenta? Como se descrevesse a paralisia? É uma tetraologia. Não consegue movimentar. Por isso que tinham que usar a inspiração artificial, porque o nível de diafragma também é alto. A medula C3, mais ou menos. E uma anestesia até o dermatoma de C2 e C3. Então, um caso bem raro, porque geralmente os pacientes com tetrafejas vão ao óbito imediato, no próprio local do acidente, ou para o diafragma também. Então, o paciente não consegue respirar. Muito bem. Esse paciente até foi chamado para não aparecer em Criabá, no pronto-socorro da cidade. Esse menino tinha 11 anos, foi atropelado na calçada, por um motoboy. E teve essa paralisia muito séria. Quando fui avaliado, já tinha um mês de trauma. Eu nem trabalhava naquele período do hospital, mas fui dar uma avaliada no caso. Os residentes nunca me impediram. E fui dar uma avaliada no caso desse guri. Ele tinha paralisia parcial de movimentos. Ele movimentava os quatro membros, mas com deficiência, com muita fraqueza. Ele sentia um pouquinho nos membros também. Ele estava com colar cervical já há um mês. Quando eu vi ele em colar cervical, com a história que me contava. Eu tinha um mês de cama. Eu já antecipei o que havia. O primeiro é fazer a anotação de decúbito. E eu vou mostrar já lá em seguida. Mas antes disso, qual que é a língua de lesão medular aproximada dele? Uma coisa do suplemento. C1-C2 vertebral, medula mais um C2-C3. Qual que é o exame motor dele? Ele tem fraqueza dos quatro membros. Quatro membros, tetra. Fraqueza, paresia. Uma tetra, paresia. Uma lesão cervical alta parcial. E uma anestesia até um nível cervical alto dermato no C2-C3. Eu acho que é bem semelhante ao anterior. Mas... Ah, eu vou mostrar o sinal de TRN. Tinha uma escara terrível aqui na região do hospital sacral em um tempo em decúbito. Muito bem. Então, só fazendo a relação na átomo clínica. Desola a vértebra C1-C2, a medula que passa ali no canal mais um C2-C3. Você tem uma lesão cervical alta. Então, o que acontece? Presta atenção aqui. A gente tem um movimento do corpo. A gente tem... Fácil examinar as funções do plexo brachial e plexo lombosacral. Ou seja, movimentos superiores e inferiores. O plexo brachial é a cirugina dos segmentos medulares C5, C6, C7, C8 e T1. Então, esse segmento de medula origina os nervos, raiz e os nervos que vão formar o plexo brachial. Tanto com a sensibilidade, quanto com a multiplicidade do nervo superior. Então, esse plexo lombosacral surgiu no final da medula, medula lombar e sacral. E vão dar os movimentos de sensibilidade dos membros inferiores. Pronto. Muito simples. Mas olha onde que for, faz confusão. No caso da lesão cervical alta, ou seja, acima da origem do plexo brachial. Da medula C1 até a medula C4. Você tem alguma inervação passando por plexo brachial ou plexo lombosacral? Não. Ele usou ali. Ok? Então, você tem a tetraplegia. Você está acima do plexo brachial. Vamos lá. Outro exemplo. Esse aqui, que foi um dos casos que chamou bastante atenção. A termina que ele não agiu há muito tempo. E essa terminologia neurológica até nos deu um empurrão para fazer essa aplicação. Como descrever o quadro neurológico desse paciente? É o quadro mais comum que existe em paciente com trauma aqui no raque medular. Ele tinha uma paralisia, uma lesão da vértebra C5. Então, com nível medular aproximado, mais ou menos C7. Ok? Vou dizer o motor dele sensitivo. Olha só. Se desol a vértebra C5, a medula C7, está acima do plexo brachial? Não. O plexo brachial vale a medula C5, outra medula T1. Então, está pelo meio da origem do plexo brachial. Então, ele tem um quadro motor que é bem claro, mas muito mal descrito na literatura atual. Então, o exame medular dele é C7, vai ter graça C5. Ele tem uma paraplegia, porque, claro, está bem acima da origem do plexo brachial. Mas, no braço, ele tem uma dipos, dois braços, paresia, fraqueza brachial. Então, esse é o exame mais comum dos termos e mais mal descrito na literatura e no dia a dia. Como que se descreve isso aqui? Normalmente, fala que tem uma quadriplegia. Não é. Não é tetraplégio, nem quadriplegio. É tetraplégio quando não é. Se você vê a origem da palavra, você não bate. Então, esse é o que a gente está salentando aqui. Então, lesou a medula cervical mais baixa, não é que a lesão foi parcial. Pode ser uma lesão até total. Mas, acima da medula onde foi lesado, tem alguma função do plexo brachial. Então, tem algum movimento ou sensibilidade. Dali para baixo, não tem. Isso é uma fraqueza dos braços e uma completa das pernas, que está acima da origem do plexo lombosacral e no meio da origem do plexo brachial. E, no caso mais simples de avaliar, é um caso muito grave que a gente tem um preabate. Se esse paciente tiver uma queda no tronco de uma árvore nas costas, tem essa transecção da medula que está por uma parte anterior, o tórax, aqui é a parte das costas, na tomografia. A medula completamente comprida aqui. E é o nível da vértebra T6. Qual nível medular? T8. Usando o motor de paraflegia, braços normais, pernas sem movimento algum. E anestesia, sem sensibilidade alguma, do dermatoma de T8 para baixo. Então, mais uma vez, lesão torácica, parapléstico. Lesão cervical alto até parapléstico. Lesão cervical baixa, que é o mais comum, que é a região de monitor, por movimentação no cervical, aí que dá a confusão. Se leva a metade do plexo da origem do patibraquial. Então, tem algum movimento, que dá diparesia braquial, e paraplegia, dali para baixo. Então, essa é a terminologia de que a gente acabou de falar. Depois de lesão medular, quanto mais alta, mais grave. E, geralmente, na cervical alta, dá morte pela deficiência aspiratória pela origem do nervo ação no diafrase, do nervo frêmico do diafrase. Só para a gente relembrar. Lesão da vértebra C2, qual nível medular? Mais ou menos C4. A vértebra C4, qual nível medular? Mais ou menos C6. Vértebra T2, qual o segmento medular aqui dentro? Mais ou menos T4. E assim por diante. Vértebra T7, medula T9. Vértebra T12, não sei. Alguma parte da medula lombar. Então, compromete o movimento das pernas. Talvez parcial. Talvez chamar para paresia, uma fraqueza. E os braços normais. Aqui, C4, cervical, C6, medula. Comete parte do tráqueza brachial. Então, parategia com diparesia brachial. Ok? Então, essa relação que já comentou. Das vértebras C2 até P10, soma-se 2. Soma-se 2 para ter nível da medula correspondente. Você tem os aneurológicos. Subtrai 2 para você ver qual nível vertebral correspondente. A nível da vértebra T1 até P12, então, os 5 segmentos da medula lombar. A vértebra L1, a finalzinha, a medula sacral. O descendente mais importante é a córtex spinal lateral, que é da metricidade. Começa do lado do cérebro e desse para o lado da medula. E aqui, não vou entrar em detalhes. Aqui é a aula de medula, que mostra as lesões. De acordo com a região da medula, se for uma lesão parcial. Para cometer mais a via motora, mais a via sensitiva profunda, a sensitiva superficial e assim por diante, que são as síndromes medulares. Você leva a parte anterior da medula. Você pega o tráfego córtex spinal, que é uma paralisia com anestesia, que pega a via sensitiva superficial. Só a parte posterior. Você preserva o movimento do teu córtex spinal, mas tem uma perda de sensibilidade profunda. Você tem metade da lesão da medula. Você perde a motricidade do meu lado, sensibilidade de dor à temperatura do outro lado. Chamada síndrome de brown sequar, ou insecção. E centro medular, você pega uma parte dos tratos que estão mais mediais. No caso, o motor, a fibra mais superior do corpo. Aqui, os filhos mais inferiores estão preservados. Na região cervical, vou dar uma diparisia brachial, com as pernas melhores do que os braços. Que é bem atípico. E não vou entrar em detalhes. Isso aqui é uma aula de medula espinal. O corpo nas pias é diferente. E, infelizmente, mais da metade dos casos de lesões pós-trauma da coluna. São lesões com lesão completa na medula espinal. Tem uma perda total motor e sensitiva abaixo do nível da lesão medular. Que, depois de alguns dias, começa a ter uma recuperação apenas de reflexo. Que é pela esparticidade pela função do neurônio motor inferior. O motor começa a ser hiper excitado e perder o controle superior. Então, choque medular, também choque cerebral. Seria o encefárico. Seria isso. Uma lesão aguda seminevoso central. Especialmente na medula. Quebra a coluna. O resa medula. Tem uma paralisia completa. Por alguns dias, não consegue movimentar nenhum reflexo. E, por alguns dias, começa a surgir o reflexo. Tem uma pericitação continuada e sem nenhum controle do neurônio motor inferior. Abaixo da lesão. Lembrando que a medula também tem inovações viscerais. É claro. Quanto mais alto, mais funções são prometidas. Doutoras, sensitivas, caídas respiratórias, testina, bexiga e genital. E, para terminar, a síndrome neurônio motor inferior que eu já comentei no início. Isso é basicamente a lesão periférica. Seja do nervo craniano, seja do nervo spinal, que é o típico. Então, você lesa o nervo periférico. Não chega a inervação até o músculo. Seja da pássia, seja ali do corpo. Então, você tem a perda da motricidade. Porque o cérebro não consegue comandar o movimento daquela parte do corpo. Porque o central está preservado, mas o periférico não está. Mas também não chega a nenhuma eletricidade no músculo. Não chega a nenhum estímulo. Por mais que se restabeleça aqui a opção depois de alguns dias do choque, não chega. Porque se lesou o nervo periférico, você não tem a inervação. Paralisia flácida, enquanto houver lesão do nervo. Então, você tem a ausência do reflexo tendinoso profundo na flácida e aumento do reflexo tendinoso profundo na espástica. Na lesão do nervo no motor superior, você tem hiperreflexia. Depois de alguns dias, acho que faz o choque medular. E na lesão do nervo periférico ou inferior, você tem a reflexia. Paralisia flácida permanente. Dúvidas para a gente encerrar? Pessoal, a Clara, colegas. Pronto. Pode falar. É uma pergunta simples. O sinal de Babinski positivo vai ser positivo em lesão a qualquer altura do trato córtico espinal, né? Exatamente. Uma boa pergunta, Ana. Que o Babinski, a origem da inervação do Babinski está no final da medula, na região lombar da medula. Então, qualquer lesão do córtico espinal, seja do cérebro ou na medula, por exemplo, você não consegue diferenciar. Se o paciente tiver Babinski, significa que tem uma hiperreflexia. Depois do choque medular, você não vai ter Babinski no dia da lesão medular. Depois de alguns dias começa a ter restabelecimento da opção do motor periférico. Mas se a lesão na cervical ou na torácica, você não diferencia pelo Babinski. Mas tem um outro reflexo, não sei se vocês já viram, chama sinal de Hoffmann. Você faz um estímulo da ponta da unha e do dedo médio e é equivalente ao Babinski. Também ele se indica lesão só que do córtex cerebral até medula cervical, porque a inervação dura é mais alta, claro, vem para a mão. Então, se o paciente tem uma lesão torácica, você diferencia. Ele vai ter Babinski? Claro, porque qualquer lesão da medula vai estar acima do Babinski, no finalzinho da medula. Mas se ele tiver lesão torácica, ele não vai ter Hoffmann. Hoffmann está ausente. Então, Hoffmann indica o mesmo sinal patológico, refleto patológico e lesão do primeiro neurônio motor superior, mas mais alta. Babinski em qualquer ponto do córtex espinal, porque na parte mais baixa da medula ele vai estar comprometido. se ele for do cérebro até a medula, vai estar comprometido. Agora, o Hoffmann, não. Só do cérebro até a cervical. Se ele atorasse para baixo, o Hoffmann não está presente. Entendeu? Ok. E na hemiplegia completa, que eu tenho acometimento da face, ele sempre vai ser no mesmo lado, não é, da lesão? Então, esse aqui eu vou dar na semana que vem, mostrando até o esquema todinho da sinologia neurológica motora. Vou mostrar a parezia facial, que é bem importante, embora seja o nervo craniano, mas é bem importante. Mas se ele é do lado esquerdo do cérebro, você tem parezia contralateral. Então, da parte inferior da face e do lado direito do corpo. Mas por que eu sou inferior e não a parte superior? Porque a parte superior recebe nervação bilateral a partir do tronco cefálico para proteger o fechamento ocular. Mas eu vou mostrar isso com mais detalhes na próxima sala. Perguntas? Olha só. Então, eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar no YouTube e já vou passar para a Natália daqui a pouco. ao que hoje à noite ainda. Bom, aí de dia ainda. Então, qualquer pergunta, vocês podem encaminhar para o meu e-mail. A Ana Clara tem os meus dados. Vocês podem compartilhar. E no sábado que vem, desculpa ter prolongado um pouco mais, acho que é um tema tão complexo que vale a pena a gente citar um pouco mais de informação. Na semana que vem, vai ser meio que uma revisão do que a gente viu hoje, mas do ponto de vista mais prático e sinológico. Ok? Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Boa pergunta. Deixa eu minimizar aqui. Estava mostrando o último slide. No tempo que tinha aula ainda teórica do sistema tradicional em Namique. Aqui mostrando o professor Alexandre Serra, que vocês conheceram, que está agora se recuperando, graças a Deus. e outros que agora são todos colegas médicos, que eram monitores nossos, são colegas de grande renome no Crabá, no Brasil, Douglas Neurocirurgião, Thiago também, outros colegas de outras especialidades, são bem conhecidos aqui em Araújo, que é o nosso técnico da anatomia, que é o nosso companheiro aí de muito tempo. Ok? Então, muito obrigado. E a gente se vê então no sábado que vem, em nenhum horário. Espero que eu consiga fazer a... a própria... Eu vou tentar começar mesmo no próprio momento. começo dez minutos antes para dar conexão. Ok, obrigado. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Muito obrigado pela paciência de vocês. Imagina. Obrigado. Até mais, até a próxima. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até sábado que vem. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.